Universalidade Espírita Apresenta O problema do ser, do destino e da dor Obra de Léon Denis Terceira parte As potências da alma 20. A vontade O estudo do ser, ao qual consagramos a primeira parte deste livro, deixou-nos entrever a potente rede das forças, de energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso porvir, em seu desenvolvimento ilimitado, aí está contido em germe. As causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está expresso, sob outra forma nos vedas. Carregas em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos categórica. Viveis em meio a lojas plenas de riquezas e morreis de fome à porta. Sufis, ferdoses. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida interior, na eclosão de nossos poderes, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte de felicidades futuras. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas. E depois de ter habituado nossos sentidos psíquicos ao escuro e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas. Ouviremos vozes fortalecedoras e consoladoras. Mas poucos homens sabem ler em si mesmos, explorar estes recônditos onde dormem tesouros inestimáveis. Desperdiçamos nossa vida com coisas banais, fúteis. Percorremos o caminho da existência sem nada saber sobre nós mesmos, sobre estas riquezas psíquicas cuja valorização nos traria inúmeras satisfações. Há, em toda a alma humana, dois centros, ou seja, duas esferas de ação e de expressão. Uma, exterior à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade, sua insuficiência. Enquanto ela regula nossa conduta, é a vida inferior, pontilhada de provas e males. A outra, interior, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Apenas quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o Espírito se afirma em seu fulgor e sua beleza. É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós, segundo a palavra do Cristo, o Pai que é a fonte de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. Por um, perpetuamo-nos nos mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, ascendemos aos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade, grandeza. É apenas pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que conseguimos vencer o eu egoísta, associar-nos plenamente à obra universal e eterna, criar para nós uma vida feliz e perfeita. Por que meio movimentaremos essas potências interiores e as orientaremos para um elevado ideal? Pela vontade. A utilização persistente, tenaz, desta faculdade mestra, permitir-nos-á modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente. Sua mudança constante, sua variedade infinita, deixam pouco espaço às influências superiores. É preciso saber concentrar-se por seu eu em consonância com o pensamento divino. Então, produce a fecundação da alma humana pelo Espírito Divino, que a envolve, a penetra, que a torna apta a realizar nobres tarefas, que a prepara para a vida do espaço, cujos esplendores neste mundo ela imprecisamente entrevê. Os Espíritos elevados se veem e se compreendem pelo pensamento. Seus pensamentos são harmonias penetrantes, ao passo que, muitas vezes, os nossos são apenas discordância e confusão. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e, através dela, a unir nossos pensamentos a tudo o que é grandioso, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. A vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei de evolução. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações e, assim, apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para um degrau mais alto da existência. O princípio de evolução não está na matéria. Está na vontade, cuja ação se estende à ordem invisível das coisas, como a ordem visível e material. Esta é apenas uma consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o grande motor da vida universal. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força permanece estéreo quando se exerce de maneira constante, com vistas a um objetivo condizente com o direito e com a justiça. É este o caso da vontade. Ela pode agir igualmente durante o sono e em vigília, pois a alma valente, que determinou para si um objetivo, busca-o tenazmente, tanto numa quanto noutra fase de sua vida, estabelecendo assim uma corrente poderosa que mina lentamente, silenciosamente, todos os obstáculos. E assim é, para a preservação, como para a ação. A vontade, a confiança, o otimismo são forças preservativas, proteções que, em nós, se opõem a toda causa de distúrbio, de perturbação interior e exterior. Às vezes, elas bastam, por si mesmas, para desviar o mal, ao passo que o desencorajamento, o temor, o mau humor, nos desarmam e nos expõem a ele, sem defesa. O próprio fato de olhar de frente aquilo que chamamos de mal, perigo, dor, a resolução de afrontá-los, de vencê-los, diminui-lhes a importância e o efeito. Com o nome de Mindcure, cura mental ou ciência cristã, os americanos aplicaram este método à terapêutica e não se pode negar que os resultados obtidos tenham sido consideráveis. Este método resume-se na seguinte fórmula. O pessimismo enfraquece. O otimismo fortalece. Consiste em uma eliminação gradual do egoísmo, na união completa com a vontade suprema, fonte das forças infinitas. Os casos de cura são numerosos e se apoiam em testemunhos irrefutáveis. Tem sido este, aliás, em todos os tempos e sob formas diversas, o princípio da saúde física e moral. Sob o aspecto físico, por exemplo, não destruímos os infusórios, os infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas nos fortificamos, a fim de evitar que nos causem danos. Assim também, sob o aspecto moral, nem sempre afastamos as vicissitudes da sorte, mas podemos fortalecernos o bastante para suportá-las com alegria. Elevamos-nos acima delas por um esforço mental. Dominâmolas, sujeitâmolas de tal forma que elas perdem todo o caráter ameaçador para transformar-se em auxiliares de nosso progresso e de nosso bem. Em outra parte de nossa obra, demonstramos, apoiando-nos em fatos recentes, o poder da alma sobre o corpo, na sugestão e na autossugestão. Lembraremos apenas alguns exemplos ainda mais concludentes. Louise Latot, a estigmatizada de Boadene, cujo caso foi estudado por uma comissão da Academia de Medicina da Bélgica, que, meditando sobre a paixão do Cristo, sangrava copiosamente, pelos pés, pelas mãos e do lado esquerdo. A hemorragia durava várias horas. Pierre Janette observou casos análogos, na Salpetrière, em Paris. Uma estática apresentava cicatrizes nos pés, embora estes estivessem envoltos em um aparelho. Louis Vivet, em suas crises, ordenava a si próprio que sangrasse em horas determinadas e o fenômeno ocorria com precisão. Encontram-se fatos da mesma ordem em certos sonhos, assim como nos fenômenos chamados Noévi, ou sinais de nascença. Em todos os domínios da observação, encontramos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode sujeitá-la a seus propósitos. Esta lei se manifesta com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. É graças às mesmas regras que os Espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Pela vontade criadora dos grandes Espíritos e, acima de tudo, do Espírito Divino, toda uma vida maravilhosa se desenvolve e se escalona, gradualmente, ao infinito, nas profundezas do céu, vida incomparavelmente superior a todos os esplendores criados pela arte humana e tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Se o homem conhecesse a extensão das forças que nele existem em germe, talvez ficasse deslumbrado, mas, em vez de se julgar fraco e de temer o futuro, compreenderia sua força. Sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que são ativadas pela vontade. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando unidas, voltadas para um mesmo objetivo, constituem um centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos ainda mais poderosos, que vibram na imensidão. Pela educação e pelo treinamento da vontade, certos povos chegam a resultados que parecem milagres. A energia mental, o vigor do espírito dos japoneses, sua indiferença pela dor, sua impassibilidade diante da morte, causaram espanto aos ocidentais e foram, para estes, uma espécie de revelação. O japonês habitua-se, desde a infância, a dominar suas impressões, a nada deixar transparecer de seus aborrecimentos, decepções, sofrimentos, a conservar-se impenetrável, a nunca se lamentar, a nunca se encolherizar, a sempre encarar de boa mente a má sorte. Tal educação tempera os caracteres e assegura o sucesso em todas as coisas. Na grande tragédia da existência e da história, o heroísmo representa papel capital e é a vontade que faz os heróis. Este estado de espírito não é exclusividade dos japoneses. Os hindus, através do que chamam Hatha Yoga, ou exercício da vontade, chegam a suprimir em si a sensação da dor física. Por aí, pode-se avaliar quanto a educação mental e o objetivo dos asiáticos são diferentes dos nossos. Tudo, entre eles, tende a desenvolver o homem interior, sua vontade, sua consciência, tendo em vista os vastos ciclos de evolução que lhes estão abertos, enquanto o europeu adota preferentemente como objetivo os bens imediatos, limitados ao círculo da vida presente. Os objetivos a atingir, nos dois casos, são divergentes e esta divergência resulta de uma concepção essencialmente diferente do papel do ser no universo. Há muito tempo, os asiáticos têm considerado com um misto de assombro e piedade nossa agitação febril, nossa paixão por coisas circunstanciais e efêmeras, nossa ignorância das coisas estáveis, profundas, indestrutíveis, que constituem a verdadeira força do homem. Daí, o contraste impressionante existente entre as civilizações do Oriente e do Ocidente. Evidentemente, a superioridade pertence àquela que divisa o horizonte mais vasto e se inspira nas verdadeiras leis da alma e seu porvir. Ela pode ter parecido atrasada aos observadores superficiais durante o tempo em que as duas civilizações evoluíram paralelamente, sem muito se chocar. Mas, desde que as necessidades da existência e a pressão crescente dos povos do Ocidente forçaram os asiáticos a entrar na corrente dos progressos da modernidade, e este é o caso dos japoneses, pôde-se ver que as qualidades eminentes daquela raça, manifestando-se no domínio material, também podiam assegurar-lhes a supremacia. Caso este estado de coisa se acentue, como é de se temer, se o Japão obtiver sucesso em carregar com ele todo o Extremo Oriente, é possível que a dominação do mundo mude de eixo e passe de uma raça a outra, principalmente se a Europa persistir em se desinteressar por aquilo que constitui o mais elevado objetivo da vida humana e em contentar-se com um ideal inferior e quase bárbaro. Mesmo restringindo o campo de nossas observações apenas à raça branca, temos de constatar que também nesse caso as nações de vontade mais firme, mais tenaz, pouco a pouco, superam as outras. É o caso dos povos anglo-saxões. Vemos o que a Inglaterra tem podido realizar, prosseguindo através dos séculos em seu plano de ação. A própria Alemanha, com seu espírito de método, soube manter a coesão, apesar de suas derrotas. A América do Norte assume igualmente um lugar cada vez mais preponderante no concerto dos povos. A França, ao contrário, é de maneira geral uma nação de vontade instável. Passamos de uma ideia à outra, com extrema mobilidade, e este defeito não é estranho às vicissitudes de nossa história. Entre nós, os primeiros impulsos são admiráveis, o entusiasmo é vibrante, mas, se facilmente empreendemos uma obra, às vezes, nós a abandonamos bem depressa, quando ela já se estrutura em pensamento e os elementos de sucesso já se agrupam em silêncio à volta dela. Assim sendo, o mundo apresenta numerosos traços meio apagados de nossa ação passageira, de nossos esforços deixados de lado muito brevemente. O pessimismo e o materialismo, que cada vez mais se espalham entre nós, tendem ainda a diminuir as qualidades generosas de nossa raça que a guerra havia despertado. Os recursos profundos do espírito nacional atrofiam-se por falta de uma educação forte e de um ideal elevado. Aprendamos, então, a criar em nós uma vontade potente. Fortifiquemos os espíritos e os corações em torno de nós, se não quisermos ver nosso país condenado a uma decadência irremediável. Querer é poder. A potência da vontade é ilimitada. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços. Sabe que tudo o que deseje de bem e de bom e deve cumprir-se, cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências, desde que seu pensamento esteja de acordo com a lei divina. E é nisto que se confirma a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Não é consolador e belo poder dizer a si mesmo, sou uma inteligência e uma vontade livres. Construí-me a mim mesmo inconscientemente através dos tempos. Edifiquei lentamente minha individualidade e minha liberdade e agora conheço a grandeza e a força que estão em mim. Apoiar-me-ei nelas. Não permitirei que uma só dúvida as tolde nem por um instante e, através delas, com a ajuda de Deus e de meus irmãos do espaço, superarei todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Libertar-me-ei de tudo o que me atrela às coisas grosseiras para empreender meu voo em direção aos mundos felizes. Vejo claramente a rota que se desdobra e que sou chamado a percorrer. Ela se estende infinito afora. Mas, para me conduzir nesta estrada infinita, tenho um guia seguro. É a compreensão da lei de vida, de progresso e de amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a acreditar em mim e em Deus. Assim, possuo a chave de toda elevação. E neste caminho imenso que se abre a meus passos, manter-me-ei firme, inquebrantável em minha vontade de crescer e elevar-me mais. E com o apoio de minha inteligência, que é filha de Deus, atrairei para mim todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Minha vontade me encoraja, avante, sempre adiante, sempre mais conhecimento, mais vida, vida divina. E por causa dela, conquistarei esta plenitude de existência, tornar-me-ei uma personalidade melhor, mais radiante e mais capaz de amar. Saí definitivamente do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e de seu poder. Afirmo-me na independência e na dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes, despertai de vosso pesado sono, destruí o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências que estão em vós e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço estão a aclamar. Levantai-vos e caminhai, apressai-vos na conquista de vossos destinos. A todos vós que, vergados ao peso da vida, julgando-vos sozinhos e frágeis, sucumbis à tristeza e ao desespero ou que aspirais ao nada, venho dizer, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhamento para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. A todos vós que vos sentis esgotados pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações ressequidos pelo áspero vento das provas, espíritos feridos, machucados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer, não existe alma incapaz de renascer e de florescer novamente. Basta que queirais e sentireis despertar em vós forças desconhecidas. Acreditai em vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual uma faísca brilha em vós e pode dar lugar a uma ardente e generosa chama. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para tornar-se tal, basta que ele o queira com energia e constância. Esta concepção mental do ser, amadurecida na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela lenta evolução dos tempos, florescerá a luz das vidas superiores e todos adquirirão a magnífica individualidade que nos está reservada. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade e podereis tornar-vos o que desejardes. Sabei querer ser sempre maiores e melhores. Aí está a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Aí está o segredo da força mental da qual decorrem todas as forças magnéticas e psíquicas. Quando tiverdes adquirido este domínio sobre vós mesmos, não tereis mais que temer os recuos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma individualidade elevada, estável, poderosa. 21 – A consciência – O sentido íntimo Nossos estudos precedentes Nolo demonstraram a alma é uma emanação, uma parcela do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si, o aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente, por intermédio de seus sentidos e de suas energias latentes. Pode-se atingir este resultado através de procedimentos diversos, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pela preparação moral. O melhor procedimento consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, em completá-los, uns com os outros. Entretanto, o mais eficaz de todos ainda é o exame interior, a introspecção. Acrescentemos-lhe a emancipação dos elos materiais, a firme vontade de melhorar-se, a união com Deus, em espírito e em verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, encontra sua origem e se resume nestas fórmulas. O resto, doutrinas, cultos, rituais e práticas, é apenas a vestimenta exterior que oculta aos olhos do povo a alma das religiões. Victor Hugo escrevia no poste scriptum de Mavie. É no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. Debruçando-nos sobre este poço, nosso espírito, aí percebemos, a uma distância abismal, em um estreito círculo, o mundo imenso. Emerson o dizia, igualmente, a alma é superior ao que se possa saber sobre ela e mais sábia que qualquer uma de suas obras. Liga-se a alma em suas profundezas, a grande alma universal e eterna, da qual ela é uma espécie de vibração. Esta origem, esta participação na natureza divina, explicam as necessidades irresistíveis do espírito evoluído. Necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de saciar a sede nas fontes vivas e inesgotáveis cuja existência a ele presente. Mas não chega a descobrir, no plano de suas vidas terrestres. Daí provém nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber, jamais satisfeito, nosso sentimento do belo e do bem. Daí, os súbitos lampejos que iluminam, de vez em quando, as trevas da existência e aqueles pressentimentos, aquela previsão do futuro, clarões fugidios no abismo do tempo, que às vezes se acendem para algumas inteligências. Abaixo da superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, pelas esperanças e pelos temores, fica o santuário onde reina a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, das quais a maioria dos homens só toma conhecimento através de surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. Na Critique de La raison pure, o grande filósofo Königsberg demonstrou que a razão humana, isto é, aquela razão de superfície de que falamos, nada podia, por si só, apreender nem provar sobre aquilo que diz respeito às realidades do mundo transcendental, às origens da vida, ao espírito, à alma, a Deus. Esta argumentação leva, lógica e necessariamente, à conclusão de que existe em nós um princípio, uma razão mais profunda que, graças à revelação interior, inicia-nos nas verdades e nas leis do mundo espiritual. William James reconhece isto nestes termos. O eu consciente está unido a um eu maior, do qual recebe o aporte. E mais adiante, os prolongamentos do eu consciente estendem-se bem além do mundo da sensação e da razão. Na medida em que nossas tendências para o ideal têm sua origem nesse além, lá estamos mais profundamente enraizados do que no mundo visível. A consciência é, portanto, como diz W. James, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém, através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não só a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, de agir, de pensar, de querer. Ela é una e indivisível. A pluralidade de seus estados nada prova, como vimos, contra essa unidade. estes estados são sucessivos, como as percepções que a eles se ligam e não simultâneos. Para demonstrar que existem em nós vários centros autônomos de consciência, ter-se-ia de provar também que há ações e percepções simultâneas e diferentes. Mas isto não é assim, nem pode ser. Todavia, a consciência em sua unidade apresenta, nós o sabemos, vários planos, vários aspectos. física confunde-se com o que a ciência chama de sensorium, isto é, a faculdade de concentrar as sensações exteriores, de coordená-las, de defini-las, de apreender-lhes as causas e determinar-lhes os efeitos. Pouco a pouco, por conta da própria evolução, estas sensações multiplicam-se e se refinam e a consciência intelectual desperta. Daí em diante, seu desenvolvimento não terá mais limites, já que poderá abranger todas as manifestações da vida infinita. Aí, eclodirão o sentimento e o bom senso e a alma perceber-se-á a si mesma, tornar-se-á, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Na multiplicidade e na variedade de suas operações mentais, terá sempre consciência daquilo que pensa e quer. O eu se afirma e cresce e a personalidade se completa pela manifestação da consciência moral ou espiritual. A faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível exercer-se-á de maneiras mais elevadas. Tornar-se-á a possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, de identificar-lhes as causas e as leis. É por seus sentidos interiores que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental. Os sentidos físicos enganam, só distinguem a aparência das coisas e nada seriam sem este sensorium que agrupa, centraliza suas percepções e as transmite à alma. Esta registra o todo e dele depreende o efeito útil. Mas, para além deste sensorium de superfície, há outro mais oculto ainda, que discerne as regras e as coisas do mundo metafísico. É este sentido profundo, desconhecido, não utilizado pela maioria dos homens, que certos experimentadores identificaram com o nome de consciência subliminar. A maior parte das grandes descobertas não foi senão a confirmação, no plano físico, das ideias percebidas pela intuição ou sentido íntimo. Por exemplo, Newton havia concebido, há muito tempo, a ideia da atração universal, quando a queda de uma maçã veio demonstrá-la objetivamente a seus sentidos materiais. assim como existem em nós um organismo e um sensório físicos que nos permitem a relação com os seres e as coisas do plano material, existe também um sentido espiritual, graças ao qual certos homens penetram, desde já, no domínio da vida invisível. Depois da morte, quando tiver caído o véu da carne, este sentido tornar-se-á o centro único de nossas percepções. Na ampliação e na liberação crescentes deste sentido espiritual é que se situa a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo de sua iluminação interior e progressiva. Por ele, desprendemo-nos do relativo e do ilusório, de todas as contingências materiais, para ligar-nos cada vez mais ao imutável e ao absoluto. Assim, a ciência experimental continuará sendo insuficiente, apesar das vantagens que oferece e das conquistas que realiza, se não for complementada pela intuição, por esta espécie de adivinhação interior que nos faz descobrir as verdades essenciais. Há uma maravilha que ultrapassa todas as do exterior. Esta maravilha somos nós mesmos. É este espelho oculto no homem que reflete todo o universo. Aqueles que se absorvem no estudo exclusivo dos fenômenos na busca das formas transitórias e dos fatos exteriores, muitas vezes, procuram bem longe esta certeza, este critério que está neles. Negligenciam o escutar das vozes íntimas, a consulta às faculdades de entendimento que se desenvolvem e se depuram no estudo silencioso e recolhido. É por isso que as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são, algumas vezes, percebidas por ignorantes. O mais belo livro está em nós mesmos. Nele, o infinito se revela. Feliz é aquele que nele pode ler. Todo este domínio permanece fechado para o positivismo, que desdenha a única chave, o único instrumento com cuja ajuda poder-se-ia ter acesso a ele. Ele se esmera em experimentar, através dos sentidos físicos e de instrumentos materiais, aquilo que escapa a qualquer medida objetiva. Por isso, o homem dos sentidos exteriores raciocina sobre o mundo e sobre os seres metafísicos, como um surdo raciocina sobre as regras da melodia e um cego sobre as leis da ótica. Mas, ao despertar e se iluminar nele o sentido íntimo, a ciência terrestre, anteriormente tão grande a seus olhos, comparada a esta luz que o inunda, de imediato se apequenará. O eminente psicólogo americano William James, reitor da Universidade de Harvard, declarava isto nestes termos. Posso assumir a atitude do homem de ciência e, com vigor, considerar que nada existe fora da sensação e das leis da matéria. Mas, não posso fazê-lo sem uma advertência interior. Tudo isso é ilusório. Toda a experiência humana, em sua viva realidade, induz-me irresistivelmente a sair dos estreitos limites em que a ciência pretende nos encerrar. O mundo real é constituído de maneira diferente, bem mais rica e complexa do que o quer a ciência. Depois de Myers e Flournoy, cujas opiniões citamos, W. James estabelece, por sua vez, que a psicologia oficial não pode mais ignorar estes acessos à consciência profunda colocados abaixo da consciência normal. E o diz formalmente. Nossa consciência normal é apenas um tipo particular de consciência, separado, como por uma fina membrana de diversos outros que esperam um momento favorável para atuar. Podemos atravessar a vida sem suspeitar da existência deles. Mas, em presença do estimulante conveniente, eles aparecem reais e completos. E mais adiante, quando um homem entende conscientemente para um ideal, é, em geral, para algo vago e impreciso. Entretanto, bem no fundo de seu organismo, existem forças que crescem e vão em um sentido determinado. Os frágeis esforços que esclarecem sua consciência suscitam esforços subconscientes, aliados vigorosos que trabalham na sombra. Porém, estas forças orgânicas convergem para um resultado que frequentemente não é o mesmo, mas é sempre mais bem determinado que o ideal concebido, meditado, querido pela consciência clara. Tudo isto o confirma. A causa inicial, o princípio da sensação, não se encontra no corpo, mas na alma. Os sentidos físicos são somente a manifestação exterior e grosseira, o prolongamento, na superfície do ser, dos sentidos íntimos e ocultos. O Chicago Chronicle, de dezembro de 1905, relata um caso extraordinário de manifestação do sexto sentido. Trata-se de uma jovem de 17 anos, cega, surda e muda, desde a idade de seis anos e em quem se desenvolveu, desde aquela época, uma faculdade nova. Ella Hopkins pertence a uma boa família de Utica, Nova Iorque. Há três anos foi colocada pelos pais em uma instituição nova-iorquina, destinada à instrução dos surdos mudos. Como as outras crianças daquela casa, ensinaram-lhe a ler, a ouvir e a exprimir-se através de sinais. Ela não só se apropriou rapidamente daquela linguagem, mas também consegue perceber o que se passa em torno dela, tão facilmente como se dispusesse dos sentidos normais. Sabe quem entra e quem sai, se é uma pessoa conhecida ou estranha. Acompanha e entende a conversa que se tem em voz baixa no cômodo em que se encontra e, se o pedirem, ela a reproduz fielmente, por escrito. Não se trata de uma leitura direta do pensamento, pois a moça só compreende o pensamento das pessoas presentes quando estas lhe dão uma expressão vocal. Entretanto, esta faculdade tem intermitências e se mostra, às vezes, sob outros aspectos. A memória de Ella é das mais notáveis. O que aprendeu uma vez e ela aprende depressa jamais é esquecido. Sentada diante de sua máquina de escrever, olhos fixos, como se enxergasse com um intenso interesse nas teclas da máquina, das quais se serve com extrema precisão, aparenta ser uma jovem inteligente, em plena posse de suas faculdades normais. Os olhos são claros e expressivos, a fisionomia animada e inconstante. Em hipótese alguma, se duvidaria de que ela fosse cega, surda e muda. O diretor da instituição, Sr. Currier, está habituado, é de se crer, à eclosão de faculdades anormais nestes pobres aflitos, já que não parece admirado com o caso da jovem. Somos todos, diz ele, conscientes de certas coisas, sem o socorro aparente dos sentidos comuns. Aqueles que estão privados de dois ou três destes sentidos e são forçados a contar com o desenvolvimento de outras faculdades para substituí-los naturalmente, as veem crescer e fortificar-se. Na mesma turma de ela, há duas outras jovens igualmente cegas, surdas e mudas, que também possuem este sexto sentido, embora em grau inferior. É prazeroso, parece, ver todas três comungarem rapidamente o voo de seus pensamentos, apenas necessitando do leve contato de seus dedos sensitivos. Acrescentaremos à enumeração destes fatos um testemunho de alto valor, o do professor César Ilombroso, da Universidade de Turim. Escrevi a ele na revista italiana Arena de junho de 1907. Em 1891, em minha prática médica, enfrentei um dos fenômenos mais curiosos que já tinham sido apresentados a mim. Tive de tratar da filha de um alto funcionário de minha cidade natal. Esta pessoa fora subitamente acometida, na época da puberdade, de um violento acesso de histeria, acompanhado de sintomas que nem a patologia, nem a fisiologia podiam explicar. Por momentos, seus olhos perdiam totalmente a faculdade de ver e, em compensação, a doente via com os ouvidos. Era capaz de ler, de olhos vendados, algumas linhas impressas apresentadas a seu ouvido. Ao se colocar uma lupa entre seu ouvido e a luz do sol, ela sentia uma espécie de queimadura nos olhos. Gritava que queriam cegá-la. Apesar de que estes fatos não fossem novos, não deixavam de ser singulares. Confesso que, pelos menos, eles me pareciam inexplicáveis pelas teorias fisiológicas e patológicas estabelecidas até então. Só uma coisa me parecia bem clara. é que aquele estado punha em ação em uma pessoa antes completamente normal forças singulares relacionadas a sentidos desconhecidos. Eis outro exemplo de desenvolvimento dos sentidos psíquicos para o qual chamamos toda a atenção do leitor. A pessoa de que vamos falar é considerada como uma das maravilhas de nossa época. Helen Keller é também uma jovem cega, surda e muda. Aparentemente, portanto, ela só possui o sentido do tato para comunicar-se com o mundo exterior. No entanto, pode conversar em três línguas com seus visitantes. Sua bagagem intelectual é considerável. Possui um senso estético que lhe permite desfrutar das obras de arte e das harmonias da natureza. Pelo simples contato das mãos, distingue o caráter e a disposição de espírito das pessoas que encontra. Com a ponta dos dedos, ela colhe a palavra nos lábios e lê nos livros, apalpando os caracteres em relevo, especialmente impressos para ela. Eleva-se à concepção das coisas mais abstratas e sua consciência se ilumina de claridades que aure nas profundezas de sua alma. Escutemos o que a senhora Meiterling diz a respeito dela após a visita que lhe fez em Rentham, América. Helen Keller é um ser tão superior. Vemos sua razão tão equilibrada, tão poderosa e tão sadia, sua inteligência tão clara e tão bela que imediatamente o problema se reverte. Não desejamos mais ser compreendidos, gostaríamos de compreender. Helen conhece a fundo a álgebra, a matemática, um pouco de astronomia, o latim e o grego. Lê Molière e Anatole France e se expressa na língua deles. compreende Goethe, Schiller, Heine em alemão, Shakespeare, Rudyard Kipling, Wells em inglês e escreve ela própria como filósofa, psicóloga e poetisa. Seu biógrafo, Gerard Harry, assegura que a intensidade de suas percepções lhe confere as aptidões de uma leitora de pensamento. Evidentemente, encontramos-nos, neste caso, em presença de um ser evoluidíssimo que volta à cena do mundo com toda a aquisição dos séculos percorridos. O caso de Helen prova que, por detrás dos órgãos atrofiados momentaneamente, existe uma consciência que, há muito tempo, está familiarizada com as noções do mundo exterior. Neste caso, há, ao mesmo tempo, uma demonstração das vidas anteriores da alma e da existência de seus sentidos próprios, independentes da matéria, dominando-a e sobrevivendo a toda desagregação corporal. Para desenvolver, refinar a percepção de forma geral, é necessário, primeiramente, despertar o sentido íntimo, o sentido espiritual. A mediunidade nos demonstra que há seres humanos muito mais bem dotados, no tocante à visão e à audição interiores, que certos espíritos que vivem no espaço e cujas percepções são extremamente limitadas, por consequência da insuficiência de sua evolução. Em uma palavra, quanto mais os pensamentos e os atos são puros e desinteressados, tanto mais a vida espiritual é intensa e predomina sobre a vida física, tanto mais os sentidos interiores se desenvolvem. O véu que nos oculta o mundo fluídico se rarefaz, torna-se transparente e, atrás dele, a alma percebe um maravilhoso conjunto de harmonias e de belezas. Ao mesmo tempo, torna-se mais apta a recolher e transmitir as revelações, as inspirações dos seres superiores, pois o desenvolvimento dos sentidos internos coincide, geralmente, com uma extensão das faculdades do espírito, com uma atração mais enérgica das irradiações etéreas. Cada plano do universo, cada círculo da vida, corresponde a um número de vibrações que se acentuam e se tornam mais rápidas, mais sutis, à medida que elas se aproximam da vida perfeita. Os seres dotados de uma fraca potência de irradiação não podem perceber as formas de vida que lhes são superiores, mas todo espírito é capaz de obter, pelo treinamento da vontade e a educação dos sentidos íntimos, uma potência de vibração que lhe permita agir em planos muito extensos. Encontramos uma prova da intensidade desse modo de emissão mental no fato de termos visto moribundos ou pessoas em risco de morte impressionar telepaticamente a grandes distâncias vários sujeitos ao mesmo tempo. Na verdade, cada um de nós poderia, se o quisesse, comunicar-se a qualquer hora com o mundo invisível. Somos espíritos. Pela vontade, podemos comandar a matéria e libertar-nos de seus elos para viver em uma esfera mais livre, a esfera da vida superconsciente. Para tanto, uma coisa é necessária, espiritualizar-nos, voltarmos à vida de espírito através de uma concentração perfeita de nossas forças interiores. Então, vemos-nos diante de tal ordem de coisas que nem o instinto, nem a experiência, nem mesmo a razão podem captar. A alma, em sua expansão, pode romper a muralha de carne que a encerra e comungar através de seus sentidos próprios, com os mundos superiores e divinos. Foi o que puderam fazer os videntes e os verdadeiros santos, os grandes místicos de todos os tempos e de todas as religiões. A mediunidade, sob suas tão variadas formas, também resulta de um treinamento psíquico que permite que os sentidos da alma entrem em ação, substituam-se por um momento aos sentidos físicos e percebam o que é imperceptível aos outros homens. Ela se caracteriza e se desenvolve segundo as aptidões que o sentido íntimo tenha de predominar, de uma forma ou de outra, e de manifestar-se através de uma das vias habituais da sensação. O espírito desejoso de se comunicar reconhece à primeira vista, no médium, o sentido orgânico que lhe servirá de intermediário e atua nesse ponto. Algumas vezes, é a palavra, outras, a escrita, pela ação mecânica da mão. Ou o cérebro, quando se trata da mediunidade intuitiva. Nas incorporações temporárias, é a possessão plena e total e a adaptação dos sentidos espirituais do possuidor aos sentidos físicos do sujeito. A faculdade mais comum é a clarividência, isto é, a percepção, de olhos fechados, do que se passa ao longe, seja no tempo, seja no espaço, tanto no passado quanto no futuro. É a penetração do espírito do clarividente nos meios fluídicos onde estão registrados os fatos já ocorridos ou onde se elaboram os planos das coisas futuras. Com mais frequência, a clarividência se exerce inconscientemente, sem preparação alguma. Neste caso, ela resulta da evolução natural do perceptivo, mas também se pode provocá-la, assim como a visão espiritual. Sobre este assunto, o coronel de rochas assim se expressa. Mireille descrevia-me desta forma os efeitos de minhas magnetizações sobre ela. Quando estou acordada, minha alma fica acorrentada a meu corpo e eu sou como uma pessoa que, trancada no térreo de uma torre, só vê o mundo exterior através das cinco janelas dos sentidos, cada qual com vidros de cores diferentes. Quando o Senhor me magnetiza, liberta-me pouco a pouco de minhas correntes e minha alma, que sempre aspira a elevar-se, alcança a escada da torre, escada sem janelas, e vejo apenas o Senhor que me guia até o momento em que descortino a plataforma superior. Ali, minha visão se estende a todas as direções, com um sentido único e muito apurado, que me põe em contato com os objetos que não podia perceber através dos vidros da torre. Pode-se adquirir, também, a clare audiência, a audição das vozes interiores, modo possível de comunicação com os Espíritos. Outra manifestação dos sentidos íntimos é a leitura dos acontecimentos registrados, de certa forma fotografados, na ambiência de um objeto antigo ou moderno. Por exemplo, o pedaço de uma arma, uma medalha, um fragmento de sarcófago, uma pedra proveniente de uma ruína, evocarão, na alma do vidente, toda uma sequência de imagens relacionadas com os tempos e os lugares aos quais pertenceram estes objetos. É o que se chama psicometria. Acrescentemos, ainda, os sonhos simbólicos, os sonhos premonitórios e, até mesmo, os pressentimentos obscuros que nos advertem de um perigo de que nem suspeitávamos. Como dissemos, muitas pessoas têm, sem o saber, a possibilidade de comunicar-se com seus amigos do espaço através do sentido íntimo. Entre estas, estão as almas verdadeiramente religiosas, isto é, idealistas, nas quais as provas, os sofrimentos, um longo treinamento moral, refinaram os sentidos sutis, tornando-os mais sensíveis às vibrações dos pensamentos exteriores. Frequentemente, almas humanas em sofrimento dirigiram-se a mim para solicitar, ao além, opiniões, aconselhamentos, indicações que me era impossível fornecer-lhes. Recomendava-lhes, então, o seguinte procedimento, que, às vezes, dava certo. Dizia-lhes, façam um movimento introspectivo, no isolamento e no silêncio. Elevem seus pensamentos a Deus, chamem seu espírito protetor, este guia tutelar que a providência atrela a nossos passos na viagem da vida. Interroguem-nos sobre as questões que os preocupam, desde que elas sejam dignas dele, desvinculadas de qualquer interesse menor. Depois, esperem, escutem, atentamente, em vocês mesmos e, ao cabo de um instante, nas profundezas de sua consciência, vocês escutarão como que o eco enfraquecido de uma voz longínqua ou antes, vocês perceberão as vibrações de um pensamento misterioso que banirá suas dúvidas, dissipará suas angústias, acalentando-os e consolando-os. Esta é, de fato, uma das belas formas da mediunidade. Todos podem desenvolvê-la e participar desta comunhão dos vivos e dos mortos, designada a, um dia, estender-se à humanidade inteira. É possível, até mesmo, com este procedimento, corresponder-se com o plano divino. Em circunstâncias difíceis de minha vida, quando hesitava entre as resoluções contrárias à tarefa de difundir as verdades consoladoras do neoespiritualismo que me fora confiada, apelando à entidade suprema, sempre ouvia ecoar em mim uma voz grave e solene que me apontava o dever. Clara e distinta, entretanto, aquela voz parecia vir de um ponto muito distante. Seu comovente e terno tom levava-me às lágrimas. Portanto, a intuição é, com mais frequência, apenas uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para transmitir-nos suas advertências, suas instruções. Em outras ocasiões, ela é a revelação da consciência profunda à consciência normal. No primeiro caso, pode ser considerada como uma inspiração, pela mediunidade, o espírito faz com que suas ideias penetrem no entendimento do transmissor. Este fornecerá a expressão, a forma, a linguagem e, de acordo com seu desenvolvimento cerebral, o espírito nele encontrará meios mais ou menos seguros e abundantes para comunicar seu pensamento em toda sua amplidão e seu brilho. O pensamento do espírito atuante é uno em seu princípio de emissão, mas varia em suas manifestações segundo o estado mais ou menos perfeito dos instrumentos que utiliza. Cada médium marca, com as impressões de sua personalidade, a inspiração que lhe vende mais alto. Quanto mais o intelecto do sujete é culto e espiritualizado, mais os instintos materiais comprimem-se nele e mais o pensamento superior será transmitido com pureza e fidelidade. Assim como o grande volume d'água de um rio não pode correr por um canal estreito, assim também o espírito inspirador só conseguirá transmitir pelo organismo do médium aquelas suas concepções que nele encontrem um caminho preparado. Com um grande esforço mental, sob a excitação de uma força exterior, o médium poderá exprimir concepções acima de seu próprio saber, mas, na expressão das ideias sugeridas, encontrar-se-ão seus termos favoritos, seu jeito habitual de falar, ainda que o estímulo que receba lhe empreste a linguagem, por um momento, mais amplitude e elevação. Por aí, vemos quantas dificuldades, quantos obstáculos o organismo humano opõe à transmissão fiel e íntegra das concepções da alma e o quanto um longo treinamento, uma educação prolongada, são necessários para torná-lo mais maleável e adaptá-lo às necessidades da inteligência que o direciona. E isto não se aplica apenas ao espírito desencarnado que deseja manifestar-se através de um intermediário mortal, mas também à própria alma encarnada, cujas concepções profundas nunca eclodem plenamente no plano terrestre, como o afirmam todos os homens de gênio e, particularmente, os compositores e os poetas. No primeiro estágio, a inspiração é consciente, mas, desde que a ação do espírito se acentue, o médium se encontra sob a influência de uma força que o faz agir, independentemente de sua vontade. Ou, então, uma espécie de torpor o invade, seus olhos se fecham e ele perde a consciência de si mesmo, ficando sob uma dominação invisível. Neste caso, o médium nada mais é do que um instrumento, um aparelho de recepção e transmissão. Como uma máquina obedece à corrente elétrica que a aciona, o médium obedece, pois, à corrente de pensamentos que o invade. No exercício da mediunidade intuitiva, no estado de vigília, muitos se desencorajam diante da impossibilidade de distinguir as ideias que nos são próprias, daquelas que nos são sugeridas. Entretanto, cremos que seja fácil reconhecer as ideias de origem estranha. Estas brotam espontaneamente, de improviso, como luzes repentinas emanando de um foco desconhecido, enquanto nossas ideias pessoais, aquelas que provêm de nosso íntimo, estão sempre à nossa disposição e ocupam, de modo permanente, nosso intelecto. As ideias inspiradas não só surgem como que por encanto, mas sequenciam-se, encadeiam-se por si mesmas e se exprimem com rapidez, de maneira febril, às vezes. Quase todos os autores, escritores, oradores, poetas, são médiuns, em certos momentos. Têm a intuição de uma assistência oculta que os inspira e participa de seus trabalhos. Eles próprios o confessam nas horas em que estão mais soltos. Thomas Paine escrevia, Não há quem, tendo-se ocupado dos progressos do espírito humano, não tenha observado que existem duas categorias bem distintas do que chamamos ideias ou pensamentos, os que se produzem em nós mesmos pela reflexão e os que se precipitam por si mesmos em nosso espírito. Criei para mim a regra de sempre acolher com polidez estes visitantes inesperados e de verificar, com todo o cuidado de que fosse capaz, se eles mereciam minha atenção. Declaro que é a esses hóspedes estranhos que devo todos os conhecimentos que possuo. Emerson fala, nestes termos, do fenômeno da inspiração. Os pensamentos não me veem sucessivamente, como num problema de matemática, mas penetram por si mesmos em meu intelecto, semelhantes a um relâmpago que brilha na escuridão da noite. A verdade me chega não pelo raciocínio, mas pela intuição. A rapidez com que William Scott, o bardo de Avon, escrevia seus romances era motivo de admiração para seus contemporâneos. Eis a explicação que ele mesmo dá desse fato. Já por vinte vezes pus mãos à obra, tendo elaborado um plano e nunca o segui. Meus dedos trabalham independentes de meu pensamento. Foi assim que, depois de ter escrito o segundo volume de Woodstock, não tinha a menor ideia de que a história se encaminharia para uma catástrofe no terceiro volume. Falando de Lantiquer, ele diz ainda, tenho um plano geral, mas logo que pego a caneta, ela corre muito rapidamente sobre o papel, a tal ponto que muitas vezes fico tentado a deixá-la ir sozinha para ver se ela não escreverá tão bem quanto com a assistência de meu pensamento. Novales, cujas obras Fragments e Les Disciples de Saís inscrevem-se entre os mais potentes esforços do espírito humano, escrevia, para o homem, é como se estivesse entabulando uma conversa e algum ser desconhecido e espiritual o determinasse, de forma maravilhosa, a desenvolver os pensamentos mais evidentes. Este ser deve ser superior e homogêneo, porque estabelece relação com o homem de um jeito impossível a um ser submisso aos fenômenos. Lembremos também a célebre inspiração de Jean-Jacques Rousseau, descrita por ele mesmo. Eu estava indo visitar Diderot, então, prisioneiro em Vincennes. Tinha no bolso um Mercure de France que me pus a folhear ao longo do caminho. Deparei com a questão da Academia de Dijon, que deu lugar a meu primeiro escrito. Se jamais alguma coisa se tivesse parecido com uma inspiração súbita, foi isto o que aconteceu comigo ao fazer aquela leitura. Repentinamente, sinto meu espírito ofuscado por mil luzes. Ideias vivas em profusão apresentam-se ao mesmo tempo com uma força e uma confiança que me lançam em uma perturbação inexprimível. Sinto minha cabeça tomada por uma vertigem semelhante à da embriaguez. Uma violenta palpitação me oprime, aperta meu peito. Não conseguindo mais respirar enquanto caminho, deixo-me cair sob uma das árvores da avenida e ali fico, durante uma meia hora, em tal agitação que, ao me levantar, percebo toda a frente de meu paletó molhada de lágrimas que verti sem saber que o fazia. Oh, se em algum momento eu tivesse podido escrever um quarto do que vi e sentir sob aquela árvore, com que clareza teria tornado visíveis todas as contradições do sistema social? Com que força teria exposto todos os abusos de nossas instituições? Com que simplicidade teria demonstrado que o homem é naturalmente bom? Tudo o que pude aprender daquela profusão de grandes verdades que em um quarto de hora me iluminaram, difundi facilmente em meus três principais escritos. Aquele primeiro discurso, o da desigualdade e o tratado da educação. Todo o restante se perdeu. Talvez, o mais extraordinário caso de inspiração mediúnica dos tempos modernos seja o de Andrews Jackson Davis, também chamado de O Vidente de Poughkeepsie. Este personagem aparece, na aurora do neo-espiritualismo americano, como uma espécie de apóstolo de expressivo relevo. Graças a uma faculdade ímpar, conseguiu exercer irresistível influência sobre sua época e sobre seu país. Retiramos os detalhes seguintes da obra da senhora Emma Harding, intitulada Espiritualisme Moderne American. Aos 15 anos, o jovem Davis tornou-se primeiramente célebre em Nova York e em Connecticut por sua habilidade de diagnosticar as doenças e de prescrever remédios, por meio de uma surpreendente faculdade de clarividência. O jovem curador possuía um grau de cultura intuitiva que compensava sua total ausência de educação e uma naturalidade de convivência que não se podia esperar, em razão de sua origem humílima, já que era filho e aprendiz de um pobre sapateiro de sua região. A condição humilde, os meios limitados de seus pais haviam privado o jovem Davis de qualquer chance de cultura, exceto durante cinco meses, em que frequentara a escola da cidadezinha e convivera com os rudes camponeses dos distritos pouco desenvolvidos. Davis tinha 18 anos, quando anunciou que ia ser o instrumento de uma fase nova e surpreendente de poder espiritual, a começar por uma série de conferências destinadas a produzir um efeito considerável no mundo científico e nas opiniões religiosas da humanidade. Em cumprimento a esta profecia, o Sr. Davis deu início a uma série de conferências, as quais assistiam pessoas de elevada situação ou de extensos conhecimentos em literatura e ciências. Foi assim que se produziu o vasto conjunto de conhecimentos literários, científicos, filosóficos e históricos, intitulado Divines Revelations de la Nature. O caráter maravilhoso desta obra, tendo emanado de uma pessoa tão completamente incapaz de produzi-la em circunstâncias habituais, provocou a mais profunda admiração em todas as classes da sociedade. As revelações logo se seguiram, La Grande Harmonie, L'Age Présent e La Vie Anterrière. Outras volumosas produções ainda, reunidas às conferências de Davis, a seus trabalhos de editor, às associações que criou e à sua grande influência pessoal, realizaram uma total revolução nos Estados Unidos, nos espíritos de uma numerosa classe de pensadores, chamados os advogados da filosofia harmônica. E, incontestavelmente, esta revolução deve sua origem ao pobre e jovem sapateiro. Milhares de pessoas que o viram por ocasião de seus exames médicos ou de suas explanações científicas testemunham a admirável elevação de espírito do Sr. Davis em seu estado anormal. Seus manuscritos foram, muitas vezes, submetidos ao exame das mais altas inteligências do país, que asseguraram, da forma mais categórica, a impossibilidade de que ele jamais tivesse podido adquirir os conhecimentos que demonstrava em seu estado mediúnico. O resultado mais claro da vida deste personagem fenomenal foi a revelação de que a alma do homem podia comunicar-se espiritualmente com os espíritos do outro mundo, assim como com os deste, e trabalhar para adquirir conhecimentos que se estendessem bem além da esfera terrestre. Falamos superficialmente sobre o método a ser seguido para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Consiste em isolar-se em certas horas do dia ou da noite, em suspender a atividade dos sentidos exteriores, em afastar de si as imagens e os ruídos da vida externa. A coisa é possível, mesmo nas condições sociais mais humildes em meio às ocupações mais comuns. É necessário, por assim dizer, voltar-se para si mesmo e, na calma e no recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso que existe em nós. Nestes momentos, afastai de vosso espírito tudo o que é passageiro, terrestre, mutável. As preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais que constituem obstáculo às radiações etéreas e restringem nossas percepções. Ao contrário, a meditação, a contemplação, o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem relação com os planos superiores e facilitam a penetração dos efluvios divinos em nós. Com este exercício repetido e prolongado, o ser interior pouco a pouco torna-se iluminado, fecundado, regenerado. Este trabalho de treinamento é longo e difícil. Às vezes, necessita de mais de uma existência, por isso, nunca é cedo demais para começá-lo. Seus bons efeitos não tardarão a se fazer sentir. Tudo o que perder dizem sensações de ordem inferior, ganhá-lo eis em percepções supraterrestres, em equilíbrio mental e moral, em alegrias do espírito. Vosso sentido íntimo adquirirá uma sensibilidade e uma acuidade extraordinárias. Um dia, conseguireis comunicar-vos com as mais altas esferas espirituais. Esses poderes, as religiões procuraram constituí-los por meio da comunhão e da prece. Mas a prece utilizada nas igrejas, um conjunto de fórmulas aprendidas e repetidas mecanicamente durante horas inteiras, é impotente para dar à alma o impulso necessário a criar o elo fluídico, o fio condutor, pelo qual se estabelecerá a relação. É necessário um apelo, uma aspiração mais vigorosa, uma concentração e um recolhimento mais profundos. É por isso que sempre preconizamos a prece improvisada, o grito da alma que, com sua fé e seu amor, se projeta com todas as forças acumuladas em si, em direção ao objeto de seu desejo. Em vez de convidar, por meio da evocação, os espíritos celestes a descerem até nós, aprenderemos assim a emancipar-nos a nós mesmos e a subir até eles. Todavia, certas precauções são necessárias. O mundo invisível é habitado por entidades de todas as ordens e aquele que nele penetra tem de possuir perfeição suficiente, ser inspirado por sentimentos bastante elevados para pôr-se a salvo de quaisquer sugestões do mal. Tem, pelo menos, de ser conduzido, em suas pesquisas, por um guia seguro e esclarecido. É pelo progresso moral que se obtém a autoridade e a energia necessárias para se impor aos espíritos levianos e atrasados que formigam em torno de nós. A plena posse de si mesmo, o conhecimento profundo e equilibrado das leis eternas preservam-nos dos perigos, das armadilhas, das ilusões do além e disponibilizam-nos os meios de controlar as forças atuantes no plano oculto. 20 e 2 O livre-arbítrio A liberdade é a condição indispensável à alma humana, que sem ela não poderia edificar seu destino. Foi em vão que os filósofos e os teólogos argumentaram longamente sobre esta questão. Rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão em vez de conduzi-la à luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa história. Ela está expressa nestes termos, nas tríades. Há três unidades primitivas, Deus, a luz e a liberdade. De relance, à primeira vista, a liberdade do homem parece bem restrita em meio ao círculo de fatalidades que o cerca, necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressivas. A liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Sem ela, ele seria apenas uma máquina cega, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou reprova segundo a natureza de nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito um pouquinho evoluído, a lei do dever brilha como um farol através da bruma das paixões e dos interesses. Por isso vemos, todos os dias, homens, nas situações mais humildes e mais difíceis, aceitarem duras provas, não se rebaixando a cometer atos indignos. Se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem o objetivo específico de libertar o espírito, cada vez mais, do jugo das forças cegas. Pouco a pouco, a inteligência e a vontade conseguem predominar sobre o que representa, a nossos olhos, a fatalidade. O livre arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência. Para ser livre, é preciso querer sê-lo e esforçar-se para tal, libertando-se das servidões e das baixas paixões, substituindo pelo império da razão o das sensações e dos instintos. Isto só se pode obter por uma educação e um treinamento prolongados das faculdades humanas. Liberação física pela limitação dos apetites. Liberação intelectual pela conquista da verdade. Liberação moral pela procura da virtude. Esta é a obra dos séculos. Porém, em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado do encadeamento das causas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige, há sempre um lugar para a livre vontade do homem. Como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Ante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Questão aparentemente complexa e árdua que fez com que se gastassem litros de tinta e cuja solução é, entretanto, das mais simples. Mas o homem não gosta das coisas simples. Prefere o obscuro, o complicado e só aceita a verdade depois de ter esgotado todas as formas de erro. Deus, cujo saber infinito abraça todas as coisas, conhece a natureza de cada homem e os impulsos, as tendências de acordo com os quais ele poderá caracterizar-se. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever que rumo em determinada circunstância ela tomaria segundo o interesse ou segundo o dever. Uma resolução não pode nascer do nada. Ela se liga, forçosamente, a uma série de causas e efeitos anteriores de que ela deriva e que a explicam. Portanto, Deus, conhecendo cada alma em seus menores meandros, pode rigorosamente, com certeza, deduzir do conhecimento de que dispõe dessa alma e das condições em que está destinada a agir as determinações que, livremente, ela tomará. Assinalemos que a previsão de nossos atos não faz com que eles ocorram. Se Deus não pudesse prever nossas resoluções, nem por isso elas deixariam de ter seu livre curso. É assim que a liberdade humana e a previdência divina se conciliam e se combinam quando se considera o problema sob as luzes da razão. O círculo em que se exerce a vontade do homem é, aliás, muito restrito para que ele possa, de alguma forma, impedir a ação divina cujos efeitos se desenrolam na imensidão sem limites. O frágil inseto perdido num cantinho de jardim não poderia, comprometendo alguns átomos a seu alcance, perturbar a harmonia do conjunto e entravar a obra do divino jardineiro. A questão do livre-arbítrio tem importância capital e graves consequências para a ordem social inteira, por sua ação e sua repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação, etc. Ela deu origem a duas correntes de opinião opostas, a dos negadores do livre-arbítrio e a dos que o admitem com restrição. Os argumentos dos fatalistas e dos deterministas se resumem assim. O homem é submisso aos impulsos de sua natureza que o dominam e obrigam-no a querer, a decidir-se por um caminho e não por outro. Portanto, ele não é livre. A escola oposta a que admite a livre vontade do homem diante desse sistema negativo constrói a teoria das causas indeterminantes. Seu mais brilhante representante em nossa época foi Chez Renouvié. As ideias deste filósofo foram confirmadas mais recentemente pelos belos trabalhos de Wundt sobre a percepção, de Alfred Fouillet sobre a ideia-força e de Boutrou sobre a contingência da lei natural. Os elementos que a revelação neoespiritualista nos traz a respeito da natureza e do porvir do ser dão à teoria do livre-arbítrio uma sanção definitiva. Eles vêm estirpar da consciência moderna a influência deletéria do materialismo e orientar o pensamento para uma concepção do destino que, como dizia Carl Duprell, terá por efeito o florescer da vida interior da civilização. Até aqui, tanto do ponto de vista teológico quanto do determinista, a questão ficara, por assim dizer, sem solução. E não podia ser de outro modo, já que ambos os sistemas partiam do dado inexato de que o ser humano tem de percorrer uma única existência terrestre. Ocorre absolutamente o oposto se alargarmos o círculo da vida e considerarmos o problema à luz projetada pela doutrina dos renascimentos. Desta forma, cada ser conquista sua própria liberdade no curso da evolução que deve realizar. Compensada, a princípio, pelo instinto que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, nossa liberdade é limitadíssima em nossas etapas inferiores e em todo o período inicial de nossa educação. Ganha uma extensão considerável quando o Espírito adquire a compreensão da lei e sempre, em todos os graus de sua ascensão, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por Espíritos maiores e mais esclarecidos que ele. O livre-arbítrio, a livre-vontade do Espírito se exercem, sobretudo, na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, tal meio social, sabe de antemão quais são as provas que o esperam, mas compreende, igualmente, a necessidade destas provas para desenvolver suas qualidades, atenuar seus defeitos, despojá-lo de seus preconceitos e de seus vícios. Estas provas podem ser também a consequência de um passado nefasto que ele deve reparar e as aceita com resignação, com confiança, pois sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. O por vir aparece-lhe, então, não detalhadamente, mas em seus traços mais marcantes, isto é, na medida em que este futuro é a resultante de atos anteriores. Estes fatos representam a parte de fatalidade ou a predestinação que certos homens são levados a ver em toda a vida. São simplesmente, como vimos, os efeitos ou as reações de causas remotas. Na verdade, nada é fatal e qualquer que seja o peso das responsabilidades assumidas, sempre é possível atenuar, modificar sua sorte com obras de devotamento, de bondade, de caridade, com um grande sacrifício em favor do dever. O problema do livre-arbítrio tem, dizíamos, uma grande importância sob o ponto de vista jurídico. Mesmo levando em consideração o direito de repressão e de preservação social, é muito difícil precisar, em todos os casos que dependem dos tribunais, a extensão das responsabilidades individuais. Só seria possível fazê-lo estabelecendo o grau de evolução dos culpados. Para tal, o neoespiritualismo talvez nos fornecesse os meios, mas a justiça humana, pouco versada nestas matérias, mantém-se cega e imperfeita em suas decisões e seus julgamentos. Muitas vezes, o mal, o culpado, é em realidade apenas um espírito jovem e ignorante, cuja razão não teve tempo de amadurecer. O crime, disse Duclos, é sempre resultado de um falso julgamento. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo a constranger o condenado à introspecção, a instruir-se, esclarecer-se, emendar-se. A sociedade deve corrigir sem paixão e sem ódio, senão ela própria se torna culpada. Nós o demonstramos. As almas são equivalentes em seu ponto de partida. Elas diferem em seus infinitos graus de adiantamento. Umas, jovens, outras, velhas, e por isso, diversamente desenvolvidas em moralidade e em sabedoria conforme sua idade. Seria injusto querer de um espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que tenha visto muito, aprendido muito. Daí, uma enorme diferenciação quanto às responsabilidades. O ser só está verdadeiramente maduro para a liberdade, no dia em que as leis universais, exteriores a ele, tornam-se interiores e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. No dia em que ele absorve a lei e faz dela a regra de suas ações, atinge o ponto moral em que o homem se possui, se domina e se governa a si próprio. Desde então, não mais necessita do constrangimento e da autoridade sociais para se dirigir. Assim é para a coletividade, como para o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se tiver aprendido a obedecer a esta lei interior, lei moral, eterna e universal, que nem emana do poder de uma casta, nem da vontade das massas, mas de uma potência mais elevada. Sem a disciplina moral que cada um deve impor-se, as liberdades públicas são apenas uma ilusão. Tem-se a aparência, não se tem os hábitos de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência de suas paixões e pela intensidade de seus apetites a todas as complicações, a todas as desordens. Tudo aquilo que se eleva em direção à luz eleva-se em direção à liberdade. Esta floresce, plena e inteira, na vida superior. Quanto mais atrasada e inconsciente é a alma, mais experimenta o peso das fatalidades materiais. Ela é tanto mais livre, quanto mais se eleva e se aproxima do divino. Em seu estado de ignorância, é favorável a ela estar submetida a um direcionamento. Mas, tornando-se sábia e perfeita, goza de sua liberdade na luz divina. Em tese geral, todo homem que tenha atingido o estado de razão é livre e responsável na medida de seu adiantamento. Excluo os casos em que, sob o jugo de uma causa qualquer, física ou moral, doença ou obsessão, o homem tenha perdido a utilização de suas faculdades. Não se pode ignorar que o físico exerce, às vezes, uma grande influência sobre o moral. Entretanto, na luta que se estabelece entre eles, as almas fortes sempre triunfam. Sócrates dizia que havia sentido dormitando em si os instintos mais perversos e que ele os domara. Havia naquele filósofo duas correntes de forças contrárias, uma orientada para o mal, outra para o bem, e era esta última que o conduzia. Há, ainda, causas secretas que, com frequência, atuam sobre nós. Às vezes, a intuição vem combater o raciocínio. Impulsos profundos, partidos da consciência, direcionam-nos em um sentido não previsto. Isto não é a negação do livre-arbítrio, é a ação da alma em sua plenitude, intervindo no curso de seus destinos. Ou, então, a influência de nossos guias invisíveis que se exerce. Ou, ainda, a intervenção de uma inteligência que, vendo de mais longe e de mais alto, procura afastar-nos das contingências inferiores e nos direcionar para as altitudes. Mas, em todos estes casos, é apenas nossa vontade quem rejeita ou aceita e, em última instância, decide. Resumindo, ao invés de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que nos liguemos, seria mais exato dizer o homem é o artesão de sua libertação. Só atinge o estado de liberdade completa pela cultura íntima e a valorização de suas potências ocultas. No fundo, os obstáculos amontoados em seu caminho são somente meios de forçá-lo a sair de sua indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser superadas. Somos todos solidários e a liberdade de cada um de nós liga-se à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Tudo o que contribui para dissipar a noite da inteligência e para fazer o mal recuar torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e de seus poderes. Elevemo-nos, pois, à consciência de nosso papel e de nosso objetivo e seremos livres. Aseguremos com nossos esforços, nossos ensinamentos e nossos exemplos o triunfo da vontade, assim como do bem. E em vez de formar seres passivos, curvados sob o jugo da matéria, atormentados pela incerteza e pela inércia, modelaremos almas verdadeiramente livres, libertas das correntes da fatalidade, planando acima do mundo pela superioridade das qualidades adquiridas. 20 e 3 O pensamento O pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta, ininterruptamente, no espaço, os germens dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar, para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. É por isso que a missão dos operários do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, perigosa e sagrada. Grande e sagrada, pois o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É sua chama que aquece as almas e embeleza os desertos da existência. É também perigosa, porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Cedo ou tarde, todo produto do espírito retorna a seu autor com suas consequências, acarretando para este, segundo o caso, o sofrimento, um apequenar-se, uma privação de liberdade ou, então, satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação de seu ser. A vida presente é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. E, constantemente, recaem sobre nós, em brumas ou em claridades, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho, envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações de seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Para dar ao pensamento toda a sua força e sua amplitude, nada é mais eficaz que a pesquisa dos grandes problemas. Para bem exprimir, é preciso sentir intensamente. Para apreciar as sensações elevadas e profundas, é necessário remontar à fonte de onde se originam toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza. O que há de nobre e de elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto maior é a impulsão do pensamento em direção a esta causa, mais alto ele paira, mais radiosas são, também, as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Depois de cada voo, o pensamento retorna, vivificado, esclarecido, ao campo terrestre, para retomar a tarefa, através da qual continuará crescendo, pois é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra concluída. Ergue teu olhar, ó pensador, ó poeta, lança teu grito de apelo, de aspiração, de prece. Diante do mar de múltiplos reflexos, à vista de brancos picos longínquos ou do infinito estrelado, nunca experimentaste estas horas de êxtase e de enlevo, em que a alma se sente mergulhada em um sonho divino, em que chega a inspiração, poderosa, como um relâmpago, rápido mensageiro do céu à terra, aguça teus ouvidos. Nunca ouviste, no fundo de teu ser, vibrarem estas vagas harmonias, estes rumores do mundo invisível, vozes da sombra que embalam teu pensamento e o preparam para as intuições supremas. Em todo poeta, artista, escritor, há germens de mediunidade, inconscientes, insuspeitos e que só querem eclodir. Por eles, o operário do pensamento entra em relação com a fonte inesgotável e recebe sua parcela de revelação. Esta revelação de estética apropriada à sua natureza, a seu gênero de talento, ele tem por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação das verdades eternas. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro aurirão os elementos de suas obras. Desde já, a penetração nos segredos de sua dupla vida vem oferecer ao homem os auxílios e os esclarecimentos que as religiões decadentes não lhe poderiam proporcionar. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento atuante. A ciência ficará devendo a ela uma renovação completa de suas teorias e de seus métodos. Ficar-lhe-á devendo a descoberta de forças incalculáveis e a conquista do universo oculto. Com ela, a filosofia adquirirá um conhecimento mais extenso e mais preciso da personalidade humana. Esta, no transe e na exteriorização, é como uma cripta que se abre, repleta de coisas estranhas e onde se esconde a chave do mistério do ser. As religiões do futuro encontrarão no espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união estreita das duas humanidades, visível e invisível em sua ascensão para o Pai comum. A arte, sob todas as suas formas, nele descobrirá fontes inesgotáveis de inspiração e de emoção. O homem do povo, nas horas de cansaço, nele encontrará a coragem moral, compreenderá que a alma pode crescer tanto pelo labor humilde quanto pela obra altiva e que nenhum dever é desprezível, que a inveja é irmã do ódio e que, com frequência, somos menos felizes no luxo do que na mediocridade. Nele, o poderoso aprenderá bondade com o sentimento desta solidariedade que nos liga a todos através de nossas vidas e pode constranger-nos a voltar pequenos para adquirir as virtudes modestas. O cético nele encontrará a fé, o desencorajado, as grandes esperanças e as resoluções enérgicas. Todos os que sofrem encontrarão a ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que, no que quer que seja, não há efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção, e de que nenhum ser é abandonado por Deus, sendo dele uma parcela. Assim, lentamente, operar-se-á a renovação da humanidade, ainda tão jovem, tão desconhecedora de si mesma, mas cujo desejo se orienta, pouco a pouco, na direção da compreensão de sua tarefa e de seu objetivo, ao mesmo tempo que se amplia seu campo de exploração e a perspectiva de um porvir infinito. E, em breve, Eila que avança, mais consciente de si mesma e de sua força, consciente de sua magnífica destinação. A cada etapa vencida, vendo e querendo mais, sentindo brilhar e avivar-se o foco que traz em si, vê também recuarem as trevas, os sombrios enigmas do mundo se desmantelarem e serem resolvidos, e o caminho ser iluminado por um poderoso raio de luz. Com as sombras, pouco a pouco, vão se desfazendo os preconceitos, os temores infundados. As contradições aparentes do universo se dissipam e, em tudo, se faz a harmonia. Então, a confiança e o entusiasmo penetram nessas almas. O homem sente que seu pensamento e seu coração se expandem. E, novamente, ele avança na estrada dos tempos, em direção ao termo de sua obra. Sua obra, porém, não tem fim. Cada vez que a humanidade se empenha por um novo ideal, acredita ter atingido o ideal supremo, embora, na realidade, só tenha conquistado a crença ou o sistema correspondentes a seu grau de evolução. Mas também, cada vez que, de seus avanços e de seus sucessos, decorrem-lhe prazeres e forças novas, e ela encontra a recompensa de seus labores e de suas angústias no próprio trabalho, na alegria de viver e progredir, que é a lei dos seres, em uma comunhão mais íntima com o universo, na conquista, um pouco mais completa, do bem e do belo. Ó escritores, ó artistas, ó poetas, vós, que sois mais numerosos a cada dia, vós, cujas produções se multiplicam e crescem, como uma onda que se eleva, produções muitas vezes belas, na forma, mas fracas, no fundo, superficiais e materiais, quanto talento não despendeis por causas medíocres, quantos esforços desperdiçados ou postos a serviço de paixões doentias, de volúpias inferiores e interesses vis, enquanto vastos e magníficos horizontes se desdobram, enquanto o livro maravilhoso do universo e da alma se abre, grandioso, diante de vós, e enquanto o gênio do pensamento vos convida para nobres tarefas, para obras cheias de substância, fecundas para o adiantamento da humanidade, frequentemente vós vos comprazeis em pueris e estéreis estudos em que a consciência se debilita, a inteligência se prostra e se enlanguece no culto exagerado dos sentidos e dos instintos impuros. Quem de vós vai narrar a epopeia da alma lutando pela conquista de seus destinos, no ciclo imenso das eras e dos mundos, suas dores e suas alegrias, suas quedas e seus reerguimentos, a descida aos abismos da vida, os voos em direção à luz, os sacrifícios, os holocaustos que são um resgate, as missões redentoras, a participação crescente das concepções divinas? Quem descreverá ainda as poderosas harmonias do universo, harpa gigantesca que vibra ao pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades? Ou ainda a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência através dos estágios inferiores, a construção laboriosa de uma individualidade, de um ser moral? Quem relatará a conquista da vida sempre mais plena, mais abrangente, mais serena, mais esclarecida pelos fachos de luz do alto, a marcha de topo em topo em busca da felicidade, da força e do puro amor? Quem cantará a obra do homem, lutador e mortal, erguendo, através de suas dúvidas, suas dilacerações, suas angústias e suas lágrimas, o edifício harmônico e sublime de sua personalidade pensante e consciente? Sempre avante, sempre mais longe, sempre mais alto. Vão responder, não sabemos, e perguntam, quem nos ensinará tais coisas? Quem? As vozes interiores e as vozes do além. Aprendei a abrir, a folhear e a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que fostes e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo esforço constante, pela ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra e, segundo vossas aptidões, vosso tipo de talento, far-vos apintar as mais belas telas, esculpir as formas mais ideais, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as mais belas páginas, criar os mais belos poemas. Tudo aí está, em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível, tudo canta e celebra a glória de viver, o enlevo de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfumes das flores, eflúvios e raios, ruídos misteriosos das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, voz da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensinamento e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar, agir. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado, verdade total, a harmonia final das essências e das leis, que do fundo de nosso ser até a mais longínqua estrela, reúne tudo e todos em sua unidade resplandecente. E a corrente de vida, que se escalona e se desenrola no infinito, graduação das potências espirituais que conduzem a Deus os apelos do homem através da prece e ao homem a resposta de Deus através da inspiração. E agora, uma última questão. Por que, em meio ao imenso labor e a abundante produção intelectual que caracterizam nossa época, encontram-se tão poucas obras fortes e concepções geniais? Por que deixamos de ver as coisas divinas com os olhos da alma? Por que deixamos de crer e de amar? Remontemos, então, as fontes celestes e eternas. É o único remédio para nossa anemia moral. Voltemos nosso pensamento para as coisas solenes e profundas. Que a ciência se esclareça e se complete com as intuições da consciência e as faculdades superiores do espírito. Para tanto, o espiritualismo moderno nos ajudará. 20 e 4 A disciplina do pensamento e a reforma do caráter O pensamento é criador, dizíamos. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua, principalmente, em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que se compõe o corpo fluídico. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas, frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, de seus poderes, de sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições como impérios, caracteres, como consciências. O homem só é grande, o homem só vale por seu pensamento. Por ele, suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos captar, compreender toda a força de projeção do pensamento. Ele é o princípio da comunhão universal. Vêmo-lo agir no fenômeno espírita, que ele facilita ou prejudica. Seu papel, nas sessões de experimentação, é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem ser impressionadas, influenciadas, a qualquer distância. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para se comunicar entre si, através das imensidões siderais. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. E não deixa de ser assim. Repitâmo-lo em nós mesmos e sobre nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, se elabora. Mil operários misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma, todo um destino se esboça. Em sua ganga, o diamante oculto se depura ou se ofusca. Se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, nosso ser se impregna, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. Eis porque a prece improvisada, ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto nos invade e sentidos novos despertam. A compreensão, a consciência da vida, se amplia e sentimos, melhor do que possamos exprimi-lo, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A prece, a comunhão pelo pensamento, com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma em direção à beleza e à verdade eternas. É a entrada momentânea nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Se, ao contrário, nosso pensamento for inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que ele cria se sucedem e se acumulam em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos à vontade fazer luz ou sombra em nós. É o que afirmam tantas comunicações de alentúmulo. Somos o que pensamos, se pensamos com força, vontade, persistência. Mas, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver de seu próprio pensamento, aurir nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspirações que cada um traz em si, mas que a maioria ignora e, por isso, traz o envoltório povoado de formas disparatadas. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. As luzes do bem e as sombras do mal ali se confundem em um perpétuo caos. É o incessante combate entre a paixão e o dever, do qual, quase sempre, a paixão sai vencedora. Antes de tudo, é necessário aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção precisa, um objetivo nobre e digno. O controle dos pensamentos leva ao controle dos atos, pois, se uns são bons, os outros o serão, igualmente, e toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, aí só pode haver uma falsa aparência do bem e continuaremos a carregar em nós um foco malfazejo, cujas influências espalhar-se-ão, cedo ou tarde, em nossa vida. Às vezes, notamos uma contradição impressionante entre os pensamentos, as produções escritas e os atos de certos homens, e somos levados, por esta contradição mesmo, a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, isto é apenas uma falsa interpretação de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si, no passado. Suas aspirações presentes, mais elevadas, seus pensamentos, mais generosos, traduzir-se-ão em atos, no futuro. Assim, tudo se harmoniza e se explica, quando se consideram as coisas sob o amplo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo permanece obscuro, incompreensível, contraditório, com a teoria de uma vida única para cada um de nós. É bom viver em contato, pelo pensamento, com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e de todos os países, lendo, meditando sobre suas obras, impregnando todo o nosso ser com a substância de sua alma. As irradiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, paulatinamente, modificações de nosso caráter, pela própria natureza das impressões experimentadas. Precisamos escolher cuidadosamente nossas leituras, depois, amadurecê-las em nós e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se muito, lê-se rapidamente e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais sobre o que se leu. É um meio seguro de fortificar nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que nossas leituras podem conter. Nisto, como em tudo, o belo atrai e gera o belo, assim como a bondade atrai a felicidade e o mal, o sofrimento. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. A palavra é brilhante, mas degenera com muita frequência em conversações estéreis, às vezes, malfazejas. Desta forma, o pensamento se enfraquece e a alma se esvazia. Ao passo que, com a meditação, o espírito se concentra, dirige-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o em suas ondas. Há, em torno do pensador, grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É na penumbra das horas tranquilas ou a luz discreta de sua luminária de trabalho que melhor eles podem estabelecer comunicação com ele. Em toda parte e sempre, uma vida oculta mistura-se à nossa. Evitemos as discussões barulhentas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Sejamos comedidos com os jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto a outro, torna o espírito ainda mais instável. Vivemos em uma época de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela opção abusiva da palavra pela palavra, de forma bela e vazia, e, sobretudo, pela insuficiência dos educadores da juventude. Liguemo-nos a obras mais substanciais, a tudo o que pode esclarecer-nos sobre as leis profundas da vida e facilitar nossa evolução. Pouco a pouco, edificar-se-ão em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes, e nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Já o dissemos, a alma encerra profundezas, onde raramente o pensamento desce, porque mil objetos exteriores incessantemente o ocupam. Sua superfície, como a de um mar, é frequentemente agitada, mas abaixo estendem-se regiões que as tempestades não atingem. Lá estão adormecidas essas potências ocultas, que aguardam nosso apelo para emergir e aparecer. O apelo raramente se faz ouvir e o ser humano se agita em sua indigência, ignorando tesouros inestimáveis que nele repousam. É por isso que as grandes almas tornam-se tanto mais nobres e tanto mais belas, quanto mais vivas forem suas dores. A cada nova infelicidade que as atinge, tem a sensação de estar um pouco mais próximas da verdade e da perfeição, e pensando assim, experimentam uma espécie de amargo deleite. Uma nova estrela se eleva no céu de seu destino, uma estrela cujos raios cintilantes penetram no santuário de sua consciência, clareando-lhe os recônditos. Nas inteligências cultivadas, a infelicidade semeia. Cada dor é um sulco onde brota uma seara de virtude e de beleza. Em certas horas da vida, na morte de nossa mãe, no desmoronamento de uma esperança ardentemente acalentada, na perda de uma esposa, de um filho amado, cada vez que se parte um dos elos que nos ligam a este mundo, uma voz misteriosa se eleva, nas profundezas de nossa alma, voz solene que nos fala de mil leis mais sublimes, mais veneráveis que as da terra, e todo um mundo ideal se entreabre. Mas, os ruídos do exterior logo a abafam e o ser humano quase sempre recai em suas dúvidas, suas hesitações, na medíocre vulgaridade de sua existência. Não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos. É preciso vigiar todos os nossos atos impulsivos, a fim de conseguirmos saber em que sentido devemos direcionar nossos esforços para nos melhorar. Primeiro, regular a vida física, reduzir as necessidades materiais ao necessário, para assegurar a saúde do corpo, este instrumento indispensável ao nosso papel na terra. Depois, disciplinar nossas impressões, nossas emoções, exercitar-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, sobretudo, a esquecer a nós mesmos, a fazer o sacrifício do eu, a nos despojar de qualquer sentimento de egoísmo. Só somos verdadeiramente felizes neste mundo, na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, deixar penetrar, na prática cotidiana da vida, os princípios superiores que adotamos. É preciso habituar-nos à comunhão pelo pensamento e pelo coração, com os espíritos eminentes que deles foram os reveladores. Com todas as almas de elite que têm servido de guias para a humanidade, viver com eles em uma intimidade diária, inspirar-nos em sua maneira de ver e sentir a influência deles, através desta percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Entre essas grandes almas, é bom escolher uma como exemplo, a mais digna de nossa admiração e em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos em que nossa consciência oscila entre dois partidos a tomar, perguntar-nos o que ela teria decidido e agir da mesma forma. Assim, construir-nos emos, pouco a pouco, de acordo com esse modelo, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode modelar para si uma consciência sublime. A obra é lenta e difícil, mas temos séculos para concluí-la. Portanto, concentremos com frequência nossos pensamentos para conduzi-los pela vontade ao ideal sonhado. Meditemos sobre ele diariamente em uma hora escolhida, de preferência pela manhã, quando tudo ainda repousa em calma a nosso redor. Neste momento que o poeta chama de a hora divina, quando a natureza, viçosa e renovada, desperta as claridades do amanhecer. Nas horas matinais, pela prece e pela meditação, a alma empreende mais facilmente sua impulsão a essas alturas, de onde se vê e se compreende que tudo, a vida, os atos, os pensamentos, tudo está ligado a algo grande e eterno e que habitamos um mundo onde potências invisíveis vivem e trabalham conosco. Na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada, mostram-se, então, lados profundos, uma reserva ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas paisagens mais encantadoras. E na casa mais pobre, na morada mais miserável, há janelas em direção a Deus e ao infinito. Em todas as nossas relações sociais, nos relacionamentos com nossos semelhantes, é necessário constantemente nos lembrar disto. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala evolutiva que todos nós galgamos. Consequentemente, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles, que não esteja de acordo com seu grau de adiantamento. A todos devemos a tolerância, a benevolência e mesmo o perdão, pois, se nos causam prejuízo, se nos ridicularizam e nos ofendem, é quase sempre em consequência da falta de compreensão e de saber que resulta de um desenvolvimento insuficiente. Deus só pede aos homens aquilo que eles conseguiram adquirir com seus lentos e penosos trabalhos. Nós não fomos semelhantes aos mais atrasados dentre eles? Se cada um de nós pudesse ler, em seu passado, o que foi, o que fez, como seríamos mais indulgentes com as faltas alheias? Às vezes, ainda temos necessidade da mesma indulgência que lhes devemos. Sejamos severos com nós mesmos e tolerantes com os outros. instruam-los, esclareçam-los, guiem-los com doçura. É isto o que a lei de solidariedade nos determina. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Quaisquer que sejam os procedimentos de nossos semelhantes, com relação a nós, não devemos nutrir, contra eles, animosidade alguma, ressentimento algum, mas, ao contrário, fazer com que todas as causas de aborrecimento ou de aflição sirvam à nossa própria educação moral. Nada poderia nos atingir se em nossas vidas anteriores e culposas não tivéssemos dado margem à adversidade. Eis o que precisamos nos dizer continuamente. Assim, conseguiremos aceitar, sem amargura, todas as provas, considerando-as como uma reparação do passado ou como um meio de aperfeiçoamento. De degrau em degrau atingiremos, assim, esta paz de espírito, este domínio de nós mesmos, esta confiança absoluta no porvir, que dão a força, a quietude, a satisfação íntima e permitem que nos mantenhamos firmes em meio às mais duras vicissitudes. Chegando à idade, as ilusões, as esperanças vãs caem como folhas mortas, mas as elevadas verdades aparecem, então, mais brilhantes, como as estrelas no céu de inverno, por entre os galhos desfolhados de nossos jardins. Pouco importa, portanto, que o destino não nos tenha oferecido glória alguma, sorriso algum, nenhum lampejo de alegria, se tiver enriquecido nossa alma com mais uma virtude, com um pouco de beleza moral. As vidas obscuras e atormentadas são, às vezes, as mais fecundas, ao passo que as vidas brilhantes nos prendem, com muita frequência e, por longo tempo, a terrível corrente das responsabilidades. A felicidade não está nas coisas exteriores nem nos acontecimentos fortuitos a nosso redor, mas apenas em nós mesmos, na vida interior que sabemos criar para nós. Que importa que o céu esteja negro acima de nossas cabeças, que os homens em torno de nós sejam maus, se temos na fronte a luz e no coração a alegria do bem e a liberdade moral. Porém, se eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime e a traição morarem em mim, nem todos os favores, nem todas as felicidades da terra me trarão a paz silenciosa e o júbilo da consciência. O sábio, ainda neste mundo, cria em si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias nem as contradições do exterior. Também na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são totalmente de ordem íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada é irreparável. A situação atual do espírito inferior é só um ponto quase imperceptível na imensidão de seus destinos. 20 e 5 O amor O amor, tal como se entende comumente, na terra, é um sentimento, um impulso do ser que o dirige para um outro ser com o desejo de a ele se unir. Mas, na verdade, o amor reveste-se de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. princípio da vida universal fornece à alma em suas manifestações mais elevadas e mais puras aquela intensidade de irradiação que reconforta, vivifica tudo à volta dela. É através dele que a alma se sente estreitamente ligada à potência divina, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Foi por amor que criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Nele, Deus auriu a vida para dá-la às almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas recebiam o princípio afetivo destinado a germinar e florescer nelas, através dos séculos, até que tivessem aprendido a se dar por sua vez, isto é, a devotar-se, a sacrificar-se pelas outras. Assim, longe de se apequenar, elas crescem ainda, se enobrecem e se aproximam do foco supremo. O amor é uma força inesgotável, renova-se incessantemente e gratifica, simultaneamente, quem dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age com mais eficácia no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres que se retardam nas profundezas da paixão, os espíritos cativos da matéria. Ele os reergue e os introduz na espiral da ascensão infinita, em direção aos esplendores da luz e da liberdade. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor pelo país, pela raça, pela humanidade, são refrações, raios repartidos do amor divino que envolve, penetra em todos os seres e difundindo-se neles, faz com que eclodam e floresçam mil formas variadas, mil esplêndidas florações de amor. Até as profundezas do abismo da vida, as radiações do amor divino descem e vão fazer luz entre os seres mais rudimentares, pela afeição à companheira e aos filhos, primeiros lampejos que, nesse ambiente de egoísmo feroz, serão como a aurora indecisa e a promessa de uma vida mais elevada. É o chamamento de ser a ser, é o amor que provocará, no fundo das almas embrionárias, os primeiros alvores do altruísmo, da piedade, da bondade. Mais alto, na escala evolutiva, iniciará o ser humano nas primeiras alegrias, nas únicas sensações de felicidade perfeita que lhe é dado experimentar sobre a terra, sensações mais fortes e mais doces que todos os prazeres físicos, conhecidas apenas pelas almas que sabem amar de verdade. Assim, por etapas, sob a influência e sob a luz do amor, a alma se desenvolverá, crescerá, verá ampliar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela era só paixão, desejo carnal, depurar-se-á, transformar-se-á em um sentimento nobre e desinteressado. A afeição por um só ou por alguns, tornar-se-á afeição por todos, pela família, pela pátria, pela humanidade. E a alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento, quando estiver apta a compreender a vida celeste, que é toda amor, e a participar dela. O amor é mais forte que o ódio, mais forte que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se conquistou tanta ascendência sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais potente do amor divino. Jesus passou pouco tempo na terra. Três anos de evangelização foram-lhe suficientes para conquistar o espírito das nações. Não foi pela ciência nem pela arte da oratória que ele seduziu, cativou as multidões, mas pelo amor. E depois de sua morte, seu amor permaneceu no mundo, como um foco sempre vivo, sempre ardente. É por isso que, apesar dos erros e dos equívocos de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado por eles, tantas fogueiras armadas, tantos véus estendidos sobre seu ensinamento, o cristianismo continua sendo a maior das religiões. Ele disciplinou, amoldou a alma humana, suavizou o temperamento violento dos bárbaros, afastou raças inteiras do sensualismo ou da bestialidade. O Cristo não é o único exemplo a citar. De modo geral, em nossa esfera, pode-se constatar que emanam de almas eminentes irradiações, eflúvios regeneradores, que constituem algo como uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, de preservação, de providência particular. Todos aqueles que vivem debaixo desta bem-fazeja influência moral sentem uma calma, uma paz de espírito, uma espécie de serenidade que representa uma prévia das quietudes celestes. Esta sensação é mais notável ainda, nas reuniões espíritas dirigidas e inspiradas por almas superiores. Muitas vezes, experimentamos-la nós mesmos em presença das entidades que presidiam os trabalhos de nosso grupo de tours. Estas impressões se acham cada vez mais vivas, à medida que nos afastamos dos planos inferiores, onde reinam os impulsos egoístas e fatais, e galgamos os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximar-nos do foco divino. Podemos constatar, assim, por uma experiência que vem completar nossas intuições, que cada alma é um sistema de forças e um gerador de amor, cuja potência de ação aumenta com a elevação. Desta maneira, ainda, explicam-se e confirmam-se a solidariedade e a fraternidade universais. Um dia, quando a verdadeira noção do ser se desembarassar das dúvidas e das incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á esta grande fraternidade que liga as almas. Sentir-se-á que todas estão envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. Este elo poderoso à parte, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias, que se formaram pouco a pouco através dos séculos pelas alegrias e dores vivenciadas em comum. A verdadeira família é a do espaço. A da terra é apenas um reflexo daquela, uma pálida redução, como são as coisas deste mundo comparadas às do céu. A verdadeira família compõe-se dos espíritos que trilharam juntos os rudes caminhos do destino e foram feitos para se compreender e se amar. Quem poderia descrever os sentimentos íntimos e ternos que unem esses seres? As alegrias inefáveis nascidas da fusão das inteligências e das consciências, a união fluídica das almas com a aquiescência de Deus? Esses agrupamentos espirituais são os ambientes benditos onde se aquietam todas as paixões terrestres, onde os egoísmos se dissipam, onde os corações se dilatam, onde todos aqueles que sofreram vêm retemperar-se e consolar-se quando, libertos pela morte, reencontram os bem-amados reunidos para festejar seu retorno. Quem poderia retratar os êxtases que a efusão do amor divino proporciona às almas depuradas que atingiram os cumes de luz e os noivados celestes, através dos quais dois espíritos se unem para sempre, no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrar em um rito solene essa união simbólica e indestrutível. Este é o imeneu verdadeiro, o das almas irmãs que Deus liga com um fio de ouro pela eternidade. Nessas celebrações do amor, os espíritos que aprenderam a se tornar livres e a utilizar sua liberdade enlaçam-se em um mesmo fluido, sob o olhar comovido de seus irmãos. Daí em diante, estarão juntos em suas peregrinações através dos mundos, caminharão de mãos dadas e sorrirão à infelicidade, aurindo em sua ternura mútua a força para suportar todos os revezes, todos os amargores do destino. Algumas vezes, separados pelos renascimentos, conservarão a intuição secreta de que seu isolamento é apenas passageiro. Depois das provas da separação, entreveem o enlevo do reencontro às portas da imensidão. Entre os que caminham cá embaixo, solitários, entristecidos, curvados sob o fardo da vida, há alguns que guardam, no fundo do coração, a vaga lembrança de sua família espiritual. Estes sofrem duramente a nostalgia dos espaços e do celeste amor, e nada, entre as alegrias da terra, pode distraí-los ou consolá-los, com frequência, em vigília e, mais ainda, durante o sono, o pensamento deles vai encontrar-se com os seres queridos que os aguardam, na serena paz do além. O sentimento profundo das compensações esperadas explica sua força moral na luta e sua aspiração a um mundo melhor, e a esperança semeia flores austeras pelos caminhos desertos que eles percorrem. Toda a potência da alma resume-se em três palavras, querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a sua atividade, toda a sua energia, para o objetivo a alcançar, desenvolver sua vontade e aprender a dirigí-la. Saber, porque sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem perder-se em meio às forças que eles tentam conquistar e aos elementos que aspiram a comandar. mas, acima de tudo, é preciso amar, pois, sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e, muitas vezes, estéreis. O amor esclarece-os, fecunda-os, centuplica seus recursos. Não se trata, neste caso, do amor que contempla sem agir, mas daquele que se dedica a difundir o bem e a verdade no mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda alma firme é tomar parte no combate, empregar nele todo o seu empenho, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que ainda se debatem no caminho obscuro. A mais nobre utilização que se pode fazer de suas faculdades é trabalhar pelo engrandecimento, pelo desenvolvimento, no sentido do bem e do belo, desta civilização, desta sociedade humana que tem suas chagas e suas feiuras sem dúvida, mas é rica de esperanças e de magníficas promessas. Estas promessas transformar-se-ão em vivas realidades, no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar, pelo pensamento e pelo coração, com o foco de amor que é o esplendor de Deus. Amemos, pois, com toda a potência de nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade, e todos os que estiverem em torno de nós sofrerão nossa influência, sentir-se-ão nascer para uma nova vida. Ó homem, procura a teu redor as chagas a tratar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, reconduz os corações desgarrados, associa as forças e as almas. Trabalha para construir a elevada cidade de paz e de harmonia que será a cidade do amor, a cidade de Deus. Esclarece, reergue, purifica. E que importa se rirem de ti? Que importa se a ingratidão e a maldade aparecerem em teu caminho? Aquele que ama não recua diante de tão pouco. Mesmo que só colha espinhos e sarsas, prossegue sua obra, porque seu dever é aquele. Ele sabe que a abnegação nos engrandece. E além disso, o sacrifício também traz suas alegrias. Feito com amor, ele transforma lágrimas em sorrisos. Faz nascer em nós alegrias que o egoísta e o mal desconhecem. Para quem sabe amar, as coisas mais banais ganham interesse. Tudo parece iluminar-se. Mil sensações novas despertam nele. São necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, uma lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altitudes do pensamento, que o amor e o sacrifício alcançam com um só salto, rapidamente. Com seu entusiasmo, conquistam a paciência, a coragem, a benevolência, todas as virtudes enérgicas e suaves. O amor refina a inteligência, alarga o coração e é com a soma do amor acumulado em nós que podemos medir o caminho que percorremos em direção a Deus. A todas as interrogações do homem, as suas hesitações, as seus temores, as suas blasfêmias, uma forte voz, potente e misteriosa, responde. Aprende a amar. O amor é o ápice de tudo, o alvo de tudo, o objetivo de tudo. Das alturas, se desdobra e se estende, incessantemente, sobre o universo, a imensa rede de amor, tecida em ouro e em luz. Amar é o segredo da felicidade. Em uma palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor provocará o derretimento do gelo da dúvida, do egoísmo, do ódio. Internecerá os corações mais duros e mais refratários. Mesmo em suas derivações magníficas, o amor é sempre um esforço em direção à beleza. Nem mesmo existe amor sexual entre o homem e a mulher que, por mais material que pareça, não possa aureolar-se de ideal e poesia, perder todo o caráter vulgar se a ele se mesclar um sentimento de estética e um pensamento superior. E isto depende, principalmente, da mulher, aquela que ama, sente e vê coisas que o homem não pode conhecer. Ela possui, em seu coração, inesgotáveis reservas de amor, uma espécie de intuição que pode dar uma ideia do amor eterno. A mulher é sempre, de certa forma, irmã do mistério e a parte do seu ser que toca o infinito parece ter mais amplitude que a nossa. Quando o homem responde, como ela, aos apelos do invisível, quando o amor deles é isento de qualquer desejo brutal, se eles se enlaçam em um só, tanto em espírito quanto em corpo, então, no abraço destes dois seres que se penetram e se completam para transmitir a vida, o reflexo das mais altas felicidades entrevistas passará como um raio, como uma chama. Entretanto, as alegrias do amor terrestre são fugidias e mescladas de amarguras. Não existem sem decepções, sem recuos e sem quedas. Só Deus é o amor em sua plenitude. É o braseiro ardente e ao mesmo tempo o abismo de pensamento e de luz, do qual emanam e aos quais retornam eternamente os cálidos e flúvios de todos os astros, as ternuras apaixonadas de todos os corações de mulheres, de mães, de esposas e as afeições viris de todos os corações de homens. Deus gera e demanda o amor, pois é a beleza infinita, perfeita e é característico da beleza despertar o amor. Quem é, então, em um dia de verão, quando brilha o sol e a imensa cúpula azulada se exibe acima de nós? Quando das campinas e dos bosques, dos montes e do mar eleva-se a adoração, a prece muda dos seres e das coisas, que não sentiu essas irradiações de amor a impregnar o infinito? É preciso nunca ter aberto a alma a essas sutis influências para ignorá-las ou negá-las. É verdade que muitas almas terrestres permanecem hermeticamente fechadas às coisas divinas. Ou então, se delas sentem as harmonias e as belezas, ocultam-lhes cuidadosamente o segredo em si mesmas. Parecem ter vergonha de confessar o que conhecem ou experimentam de maior e de melhor. Entretanto, fazei a experiência. Abri vosso interior, abri as janelas da prisão da alma aos efluvios da vida universal. E, de repente, essa prisão vai encher-se de claridades, de melodias, um mundo pleno de luz penetrar-vos-á. Vossa alma rejubilada conhecerá êxtases, felicidades indescritíveis. Ela compreenderá que existe ao seu redor um oceano de amor, de força e de vida divina, no qual ela está mergulhada e que lhe basta querer para ser banhada por suas ondas regeneradoras. Sentirá, no universo, uma potência soberana e maravilhosa que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela por nós como um avarento por uma joia preciosa e que, ao invocá-lo, ao dirigir-lhe um ardente apelo, logo ficará imbuída de sua presença e de seu amor. Estas coisas são sentidas, mas dificilmente se expressam. Só os que as experimentaram podem compreendê-las. No entanto, todos podem chegar a conhecê-las, a possuí-las, despertando em si o divino. Não há homem tão tenebroso, tão mal, que num momento de lacidão e de sofrimento não veja abrir-se uma fresta por onde um pouco da clareza das coisas superiores, um pouco de amor, se infiltrem até ele. Basta ter experimentado uma única vez essas impressões para não as esquecer mais e chegando o entardecer da vida com suas desilusões, quando as sombras crepusculares pesam sobre nós, então, estas poderosas sensações despertam a lembrança de todas as alegrias sentidas. E a lembrança das horas em que amamos de verdade, como um orvalho delicioso, cai sobre nossas almas ressequidas pelo áspero vento das provas e da dor. 20 e 6 A dor Tudo o que vive cá embaixo sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus formou os seres. Aparentemente, uma contradição formidável, um problema angustiante que tem perturbado tantos pensadores e os tem levado à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Por entre a relva do prado, sob a folhagem e os ramos dos bosques, na amplidão do espaço, nas águas profundas, em toda parte, processam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue, incessantemente, a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados por nossas necessidades ou entregues, nos laboratórios, ao suplício da viviceção. Quanto à humanidade, sua história não é senão um longo martirológio. Através dos tempos, para além dos séculos, ecoa a triste cantilena dos sofrimentos humanos. O lamento dos infelizes eleva-se com uma intensidade cortante, regular como uma onda. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta. Por que a dor? Será que ela é, no que lhe diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns o dizem? Será a reparação do passado o resgate das faltas cometidas? No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contra-golpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Mas, sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Todos os seres devem experimentá-lo, por sua vez. Sua ação é bem-fazeja para quem sabe compreendê-lo. Porém, só podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. É principalmente a estes que dirijo estas páginas. A todos os que sofrem, sofreram ou merecem sofrer. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria necessário suprimir a sensibilidade. Eles são, portanto, inseparáveis, em princípio, e ambos, necessários à educação do ser que, em sua evolução, deve esgotar todas as formas ilimitadas de prazer e de dor. A dor física produz sensações, o sofrimento moral, sentimentos. Mas, assim como o vimos acima, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e fazem uma coisa só. O prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Por isso, é tarefa de cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, comandar umas e outros e limitar-lhes os efeitos. Epíteto dizia, as coisas são apenas o que imaginamos que elas sejam. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou, pelo menos, utilizá-la em nosso proveito, fazer dela um instrumento de elevação. A ideia que fazemos da felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza, varia infinitamente, segundo a evolução individual. A alma pura, boa, sábia, não pode ser feliz do mesmo modo que a alma vulgar. O que encanta uma, deixa a outra indiferente. À medida que nos elevamos, o aspecto das coisas muda. Assim como a criança que, quando cresce, não liga para as brincadeiras que anteriormente a cativavam, a alma que se eleva busca satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. O espírito que observa de cima e considera o objetivo grandioso da vida encontrará mais felicidade, mais paz e serenidade em um belo pensamento, uma boa obra, um ato de virtude, até mesmo na infelicidade que purifica, do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, pois estes nos perturbam, corrompem-nos, embriagam-nos com uma euforia enganadora. É bastante difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom. Cada qual gostaria de refazer e embelezar a vida do jeito que quisesse, enfeitá-la com todos os atrativos, sem pensar que não há bem sem dor nem ascensão sem esforços. A tendência geral consiste em fechar-se no círculo estreito do individualismo, do cada um por si. Desta forma, o homem se apequena, reduz a estreitos limites tudo o que nele é grande, destinado a expandir-se, dilatar-se, crescer. O pensamento, a consciência, resumindo toda a sua alma. Ora, os gozos, os prazeres, a ociosidade estéreo só fazem estreitar ainda mais estes limites, tornar mais acanhados nossa vida e nosso coração. Para quebrar este círculo, para que todas as virtudes ocultas eclodam, a dor é necessária. A infelicidade, as provas, fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza, o sofrer, fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou vibrantes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. O mundo material se obscurece, um outro se desenha vagamente a princípio, mas que se tornará cada vez mais distinto, à medida que nosso olhar se destaque das coisas inferiores e mergulhe no ilimitado. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação do sofrimento. De Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton, e, além deles, todos os grandes homens têm sofrido. A dor fez com que suas almas vibrassem, inspirou-lhes a nobreza de sentimento, a intensidade de emoção que eles souberam traduzir com os acentos geniais e que os imortalizaram. A alma jamais canta melhor do que na dor. Quando esta toca as profundezas do ser, faz com que daí brotem esses gritos eloquentes, esses chamamentos poderosos que comovem e arrastam multidões. Este é o caso de todos os heróis, de todos os grandes caracteres, dos corações generosos, dos espíritos mais eminentes. Sua elevação se mede pela soma de sofrimentos experimentados. Diante da dor e da morte, a alma do herói, do mártir, se revela em sua beleza tocante, em sua grandeza trágica, que, por vezes, atinge os limites do sublime, aureolando-o com uma luz inextinguível. Suprimi a dor e suprimireis, com o mesmo gesto, o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. O mais nobre ensinamento que se possa propor aos homens não é a lembrança daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça? Existe coisa mais augusta e venerável que seus túmulos? Nada iguala a potência moral que deles se desprende. As almas que deram tais exemplos se engrandecem a nossos olhos, com o passar dos séculos, e parecem, de longe, mais imponentes ainda. Elas são como fontes de força e de beleza, onde as gerações vão se retemperar. Através do tempo e do espaço, o brilho delas, como a luz dos astros, ainda se espalha sobre a terra. Sua morte originou a vida e sua lembrança, como um aroma suave, vai lançar, por toda a parte, a semente dos entusiasmos futuros. Estas almas ensinaram-nos que é pelo devotamento, pelos sofrimentos dignamente suportados, que galgamos os caminhos do céu. E a história do mundo não é outra coisa senão a sagração do Espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa nem glória imperecível. É preciso sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício desenvolvem as radiações psíquicas. Há uma espécie de rastro luminoso deixado no espaço pelos espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada, valorizada. Seus sentimentos não têm amplitude. Seu coração não tem efusão. Seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Tanto a forma quanto o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Mesmo nesta vida, há algo de grave e de terno nos rostos muitas vezes banhados pelas lágrimas. Eles ganham uma expressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Michelangelo havia adotado como regra de conduta os preceitos seguintes. Entra em ti mesmo e faz o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para deburilar tua própria estátua. Máxima sublime que contém o princípio de todo aperfeiçoamento íntimo. Nossa alma é nossa obra com efeito, obra capital e fecunda que ultrapassa em grandiosidade todas as manifestações parciais da arte, da ciência, do gênio. Todavia, as dificuldades de execução são proporcionais ao esplendor do objetivo. E diante desta penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante que se trava com a paixão, com a matéria, quantas vezes o artesão não se desencoraja, quantas vezes não abandona o cinzel. É aí que Deus lhe envia uma ajuda, a dor. Energicamente, ela vasculha as profundezas da consciência que o operário hesitante e inábil não podia ou não sabia atingir. Escava-lhe os recantos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que é inútil ou mal. E do mármore frio, sem forma, sem beleza, da estátua feia e grosseira que nossas mãos mal tinham esboçado, ela fará surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmônicas e suaves da divina psique. A dor não atinge somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honesto sofre tanto quanto o mal. E isto se explica. Primeiramente, a alma virtuosa, sendo mais evoluída, é mais sensível. Além disso, muitas vezes, ama e procura a dor, reconhecendo todo o seu valor. Entre estas almas, algumas há, ainda, que não vêm cá embaixo para outra coisa se não dar a todos o exemplo da grandeza no sofrimento. São missionárias, elas também, e sua missão não é menos bela e tocante que a dos grandes reveladores. Encontramos-las em todos os tempos e elas ocupam todos os planos da vida. Figuram, altivas, nos patamares resplandecentes da história e as encontramos, humildes e ocultas, em meio às massas. Admiramos o Cristo, Sócrates, Antígona, Joana d'Arc, mas quantas vítimas obscuras do dever ou do amor tombam todos os dias e sobre elas lançam-se o silêncio e o esquecimento. Seus exemplos, no entanto, não ficam perdidos. Iluminam toda a vida de alguns homens que os testemunharam. Para ser plena e fecunda, não é indispensável que uma vida seja pontilhada desses grandes atos de sacrifício, nem coroada por uma morte que a consagre aos olhos de todos. Tal existência, morna e triste, aparentemente sem cor e apagada, no fundo, é apenas um esforço contínuo, uma luta de todos os instantes contra a infelicidade e o sofrimento. Não somos juízes de tudo o que se passa no íntimo das almas. Muitas, por pudor, ocultam chagas dolorosas, males cruéis, que as tornariam tão interessantes a nossos olhos quanto os mártires mais célebres. Pelo combate incessante que elas travam contra o destino, também são grandes e heróicas estas almas. Seus triunfos permanecem ignorados, mas todos os tesouros de energia, de paixão generosa, de paciência ou de amor que acumularam neste esforço cotidiano, constituir-se-ão para elas em um capital de força, de beleza moral, que pode torná-las, no além, idênticas às mais nobres figuras da história. Na oficina augusta, onde se forjam as almas, o gênio e a glória não são suficientes para torná-las verdadeiramente belas. Para dar-lhes o último e sublime toque, sempre foi necessária a dor. Se certas existências obscuras se tornaram tão santas e tão sagradas quanto devotamentos célebres, foi porque, nelas, o sofrimento foi contínuo. Não foi somente uma vez, em dada circunstância ou na hora da morte, que a dor as elevou acima de si mesmas e as submeteu à admiração dos séculos. Foi porque sua vida inteira foi uma imolação constante. E esta obra de lenta depuração, este longo desfile das horas dolorosas, esta purificação misteriosa dos seres que se preparam assim para as últimas ascensões causa a admiração dos próprios espíritos. É esse tocante espetáculo que lhes inspira a vontade de renascer entre nós, a fim de sofrer e de morrer ainda, por tudo o que é grande, por tudo o que amam e com este novo sacrifício tornar mais vivo seu próprio brilho. Depois destas considerações de caráter geral, retomemos a questão em seus elementos primários. A dor física é mais comumente uma advertência da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de destruí-los antes da hora. Quando uma doença perigosa se insinua em nós, o que aconteceria caso não sentíssemos logo seus efeitos desagradáveis? Pouco a pouco, ela progrediria, invadir-nos-ia e esgotaria em nós as fontes da vida. E mesmo quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, esta ainda pode ser benéfica. Se causada por nossos abusos e nossos vícios, ensina-nos a ter aversão por eles e a corrigir-nos. É preciso sofrer para conhecernos e para conhecer bem a vida. Epíteto, que gostamos de citar, dizia ainda, é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Usar bem a saúde é um bem. Usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem. Usá-la mal é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. As almas frágeis, a doença vem ensinar a paciência, a sabedoria, o domínio de si mesmo. As almas fortes, ela pode oferecer compensações de ideal, permitindo ao espírito a livre expansão de suas aspirações, a ponto de esquecer os sofrimentos físicos. A ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que para os indivíduos. Não foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos? Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos, que impeliu o homem a procurar seu semelhante para associar-se a ele? E de sua vida em comum, de seus sofrimentos comuns, de sua inteligência e de seu labor, originou-se toda a civilização, com suas artes, suas ciências, sua indústria. A dor física, poder-se-ia dizer ainda, resulta da desproporção entre nossa fraqueza corporal e o conjunto das forças que nos rodeiam, forças colossais e fecundas que são tantas manifestações da vida universal. Não podemos assimilar-lhes senão uma parte ínfima, porém, atuando sobre nós, elas trabalham para aumentar, para alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, contribui para enriquecê-la, para dilatá-la, para torná-la mais impressionável, em uma palavra, apta a novos aperfeiçoamentos. O sofrimento, por sua ação química, tem sempre um resultado útil, mas este resultado varia infinitamente, segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Purificando nosso envoltório material, dá mais força ao ser interior, mais facilidade para se desligar das coisas terrestres. Em outros indivíduos mais evoluídos, agirá no sentido moral. A dor é como uma asa emprestada à alma subjugada pela carne, para ajudá-la a desprender-se dela e a elevar-se mais. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se contra os golpes do destino. Entretanto, mais tarde, depois de o espírito ter galgado as escarpas, ao contemplar o áspero caminho percorrido, a sucessão de suas existências, é com terna alegria que se lembra das provas, das tribulações, com cuja ajuda pôde atingir o topo. Se, na hora das provas, soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e de aperfeiçoamento. Veríamos que ela toca sempre no ponto sensível. A mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável. Ela não se cansa de agir, até que as arestas de nosso caráter tenham sido aparadas, polidas, suavizadas. Para tanto, voltará a atuar, enquanto for necessário. E sob os repetidos golpes do martelo, a arrogância, a supervalorização da personalidade, vão ter de ser extirpadas de um indivíduo. A moleza, a apatia, a indiferença, vão ter de desaparecer de outro. A dureza, a cólera, o furor, de um terceiro. Para todos, ela terá procedimentos diferentes, infinitamente variados, de acordo com os indivíduos, mas, em todos, agirá com eficácia, de modo a provocar o nascimento ou o desenvolvimento da sensibilidade, da delicadeza, da bondade, da ternura, de modo a fazer brotar, dos dilaceramentos e das lágrimas, alguma qualidade desconhecida que silenciosamente dormisse no fundo do ser, ou então, uma nova nobreza, ornamento da alma, para sempre conquistada. E quanto mais ela se eleva, cresce, faz-se bela, mais a dor se espiritualiza e se torna sutil. Aos maus, são necessárias numerosas provas, assim como, à árvore, são necessárias muitas flores, para produzir alguns frutos. Porém, quanto mais o ser humano se aperfeiçoa, mais os frutos da dor tornam-se admiráveis nele. As almas primitivas, incivilizadas, corresponderão os sofrimentos físicos, as dores violentas, as egoístas, as avarentas, caberão às perdas de fortuna, às negras inquietações, os tormentos do espírito. Quanto aos seres delicados, as mães, aquelas que amam, as esposas, vão caber os tormentos ocultos, a dilaceração do coração. Aos nobres pensadores, aos inspirados, a dor sutil e profunda que faz brotar o grito sublime, o lampejo do gênio. Sim, por detrás da dor, há alguém invisível que conduz sua ação e a regula de acordo com as necessidades de cada um, com uma arte e uma sabedoria infinitas, trabalhando assim para aumentar nossa beleza interior, jamais concluída, sempre buscada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos tornado espíritos celestes. Por mais surpreendente que isto possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio utilizado pela potência infinita para atrair-nos a ela e, ao mesmo tempo, fazer-nos acender mais rapidamente a felicidade espiritual, a única durável. portanto, é mesmo por amor a nós que Deus nos envia o sofrimento. Como a mãe que corrige seu filho para que se emende e se torne melhor, ele nos atinge e nos corrige. Trabalha incessantemente para suavizar, para purificar, para embelezar nossas almas, porque elas só podem ser verdadeiras e completamente felizes na medida de suas perfeições. E para isso, nesta terra de aprendizagem, Deus colocou, ao lado de alegrias raras e efêmeras, dores frequentes e prolongadas, a fim de nos fazer perceber que nosso mundo é um lugar de passagem e não um fim. Satisfações e sofrimentos, prazeres e dores, Deus repartiu estas coisas na existência como um grande artista que, em sua tela, reúne sombra e luz para produzir uma obra-prima. O sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que nele se encontra. Deste modo, eles adquirem os primeiros rudimentos da consciência. E o mesmo ocorre com o ser humano em suas reencarnações sucessivas. Se desde suas primeiras etapas terrestres a alma vivesse isenta de mal, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Nosso objetivo está adiante. Nosso destino é marchar em direção a este objetivo, sem nos retardar pelo caminho. Ora, as felicidades deste mundo nos imobilizam. Por causa delas, nos atrasamos, esquecemos de nós. Mas, quando nos demoramos além da conta, vem a dor e nos impulsiona para a frente. Quando nos surge uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, o amor, o casamento, e nos esquecemos de nós mesmos, no encantamento destas horas benditas, é bem raro que, em breve tempo, não sobrevenha uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faça sentir. À medida que avançamos, na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo se torna mais pesado sob o fardo dos anos. Quase sempre, a existência começa na felicidade e termina na tristeza. Para a maioria dos homens, o declínio traz o período moroso da velhice, com suas lacidões, suas enfermidades, seus abandonos. Extinguem-se as luzes, afastam-se as simpatias e as consolações, desfazem-se os sonhos e as esperanças. Em torno de nós, abrem-se fossos, cada vez mais numerosos. Então, iniciam-se longas horas de imobilidade, de inação, de sofrimento. Elas nos obrigam à introspecção, a passar em revista, muitas vezes, os atos e as lembranças de nossa vida. Aí está uma prova necessária, a fim de que a alma, antes de deixar seu envoltório, adquira esta maturidade, este bom senso, esta clarividência das coisas, que serão a coroação de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, subestimamos um dos maiores benefícios que a natureza nos oferece. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho em que se completam as depurações. Nesse momento da existência, as energias e as forças que durante os anos de juventude e de vigor em nossa atividade e nossa exuberância, dispersávamos por toda parte, concentram-se, convergem para as profundezas do ser, avivando a consciência e proporcionando ao homem mais sabedoria e maturidade. Pouco a pouco, estabelece-se a harmonia entre nossos pensamentos e as radiações exteriores. A melodia íntima se afina com a melodia divina. Há, portanto, na velhice resignada mais grandeza e beleza serena do que no vigor da juventude e na potência da maturidade. Sob a ação do tempo, o que há de profundo, de imutável em nós se libera e a fronte de alguns anciãos fica aureolada pelas luzes do além. Há todos os que perguntam Por que a dor? Respondo Por que polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vitral, martelar o ferro? É com o propósito de construir e adornar o templo magnífico, pleno de reflexos, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde todas as artes se combinam para exprimir o divino, preparar a apoteose do pensamento consciente, celebrar a liberação do espírito e vede o resultado obtido. De tudo o que, em nós, eram elementos esparsos, materiais disformes e até mesmo nos viciosos e decaídos, ruínas e destroços, a dor ergueu, construiu no coração do homem um esplêndido altar à beleza moral, à verdade eterna. A estátua, em suas formas ideais e perfeitas, está embutida, escondida, na rocha grosseira. Quando o homem não tem a energia, o saber, a vontade de esculpi-la, então, como dissemos, vem a dor. Ela pega o martelo, o cinzel e, pouco a pouco, com golpes violentos, ou então, com o lento e persistente trabalho do Buril, a estátua viva se desenha em seus contornos suaves e maravilhosos. Sob o quartzo escavado, rebrilha a esmeralda. Sim, para que a forma se destaque em suas linhas puras e delicadas, para que o espírito triunfe sobre a substância, para que o pensamento jorre em emanações sublimes, o poeta encontre seus fraseados imortais e o músico seus suaves acordes, nossos corações precisam do aguilhão do destino, dos lutos e das lágrimas, da ingratidão, das traições da amizade e do amor, das angústias e das dilacerações. São necessários os caixões de entes queridos cujo enterro acompanhamos, a juventude que foge, a velhice gelada que chega, as decepções, as tristezas amargas que se sucedem. O homem necessita dos sofrimentos, como o fruto da vinha, da prensa que lhe extrai o licor delicado. Consideremos ainda o problema da dor sob o ponto de vista das sanções penais. Censurou-se Allan Kardec por ter insistido muito em suas obras na ideia do castigo e da expiação. Ela suscitou numerosas críticas. Dizem-nos que ela dá uma falsa noção da atuação divina, que indica uma profusão de punições incompatíveis com a suprema bondade. Esta avaliação resulta de um exame muito superficial das obras do grande iniciador. A ideia, a expressão castigo, talvez excessiva, se nos ativermos a algumas passagens isoladas, mal interpretadas em muitos casos, se atenua e se dissipa quando estudamos a obra inteira. Principalmente na consciência, nós o sabemos, é que está a sanção do bem e do mal. Ela registra minuciosamente todos os nossos atos e, cedo ou tarde, torna-se um juiz severo para o culpado, que, em consequência de sua evolução, acaba sempre por ouvir sua voz e cumprir suas sentenças. Para o Espírito, as recordações do passado unem-se ao presente, no espaço, e formam um conjunto inseparável. Ele vive fora da contagem do tempo, além dos limites deste, e sofre tão vivamente pelas faltas longínquas quanto pelas mais recentes. Por isso, com frequência, Ele pede uma reencarnação rápida e dolorosa, que resgatará o passado, pondo fim às suas lembranças obsessivas. Com a diferença de plano, o sofrimento mudará de aspecto. Na Terra, Ele se tornará simultaneamente físico e moral e constituirá uma forma de reparação. Envolverá o culpado em sua chama para purificá-lo. Forjará, no laminador da prova, a alma deformada pelo mal. Assim, cada um de nós tem podido e poderá apagar seu passado, as tristes páginas do começo de sua história, as faltas graves, cometidas quando era apenas um espírito ignorante ou impetuoso. Com o sofrimento, aprenderemos a humildade, ao mesmo tempo em que a indulgência e a compaixão por todos aqueles que sucumbem a nosso redor, sob a pressão dos instintos inferiores, como o que outrora ocorreu conosco mesmos, tantas vezes. Não é, pois, por vingança que a lei nos atinge, mas porque sofrer é bom e proveitoso, já que o sofrimento nos liberta, dando satisfação à consciência, cujo veredito Ele executa. Tudo se resgata e se repara pela dor. Nós o vimos. Há uma profunda arte nos procedimentos que ela põe em prática para modelar a alma humana e, quando esta se transvia, reconduzi-la à ordem sublime das coisas. Muito se falou de uma lei de Italião. Na realidade, a reparação nem sempre se apresenta sob a mesma forma que a falta cometida. As condições sociais e a evolução histórica a isso se opõem, ao mesmo tempo em que os suplícios da Idade Média, muitos flagelos desapareceram. Contudo, a soma dos sofrimentos humanos, em suas formas variadas, inumeráveis, é sempre proporcional à causa que os produziu. Em vão, realizam-se progressos, a civilização se expande, a higiene e o bem-estar se desenvolvem. Doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Temos de reconhecer nisto a manifestação daquela lei superior de equilíbrio de que falamos. Enquanto o homem não tiver colocado seus pensamentos e seus atos em harmonia com as leis eternas, a dor será necessária. Ela cessará de se fazer sentir desde que isto ocorra. Todos os nossos males decorrem do fato de que agimos em um sentido oposto ao da lei divina. Se retomamos o rumo correto, a dor desaparece com as causas que a originaram. Durante muito tempo ainda, a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do porvir e do dever, precisará da dor para estimulá-la em sua caminhada para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Durante muito tempo, o homem deverá passar pela amarga iniciação para atingir o conhecimento de si mesmo e de seu alvo. Presentemente, ele só se interessa em utilizar suas faculdades e sua energia para combater o sofrimento no plano físico, para aumentar o bem-estar e a riqueza, para tornar mais agradáveis as condições da vida material. Mas de nada vai adiantar isto. Os sofrimentos poderão variar, deslocar-se, mudar de aspecto, mas a dor persistirá, enquanto o egoísmo e o interesse regerem as sociedades terrenas, enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a flor da alma não desabrochar. Todas as doutrinas econômicas e sociais serão impotentes para reformar o mundo, para trazer um paliativo aos males da humanidade, porque se sustentam em uma base muito estreita e porque colocam na vida única atual a razão de ser, o objetivo desta vida e de todos os nossos esforços. Para extinguir o mal social, é preciso elevar a alma humana à consciência de seu papel, fazê-la compreender que sua sorte depende só de si, que sua felicidade será sempre proporcional à extensão de seus triunfos sobre si mesma e de sua dedicação aos outros. Então, a questão social resolver-se-á com a substituição do personalismo exclusivo e estreito pelo altruísmo. Os homens sentir-se-ão irmãos, irmãos e iguais perante a lei divina que reparte entre todos os bens e os males necessários à sua evolução, os meios de vencer a si mesmo e acelerar sua ascensão. Só a partir deste dia a dor verá seu império se reduzir. Fruto da ignorância e da inferioridade, fruto do ódio, da inveja, do egoísmo, de todas as paixões animais que ainda se agitam, no fundo do ser humano, ela desaparecerá com as causas que a produzem, graças a uma educação mais elevada, a concretização em nós da beleza moral, da justiça e do amor. O mal moral reside na própria alma, em suas dissonâncias com a harmonia divina. Mas, à medida que ela sobe em direção a uma claridade mais viva, a uma verdade mais abrangente, a uma sabedoria mais perfeita, as causas de sofrimento se atenuam, ao mesmo tempo em que se dissipam suas vãs ambições, seus desejos materiais. E de etapa em etapa, de vida em vida, ela penetra na grande luz e na grande paz, onde o mal é desconhecido, onde só reina o bem. Com muita frequência, tenho ouvido certas pessoas, cuja existência foi penosa e pontilhada de provas, dizerem, eu não gostaria de renascer em uma vida nova, não quero voltar à Terra. Quando se sofreu demais, quando se foi violentamente perturbado pelas tormentas deste mundo, é bem legítimo aspirar ao repouso, compreendo que uma alma sobrecarregada recue ante a ideia de recomeçar esta batalha da vida, na qual ela recebeu ferimentos que ainda sangram, mas a lei é inexorável. Para subir mais na hierarquia dos mundos, é preciso ter deixado cá embaixo toda a inoportuna bagagem de gostos, de apetites, que nos prende à Terra. Muitas vezes, carregamos conosco estes elos para o além e são eles que nos retém nas baixas regiões. Às vezes, julgamos-nos capazes e dignos de ganhar as alturas e, sem nos dar conta disso, mil correntes ainda nos atam a este planeta inferior. Nem compreendemos o amor em sua sublime essência nem o sacrifício, tal como é praticado nessas humanidades purificadas, onde não se vive mais para si ou para alguns poucos, mas para todos. Ora, só os que estão maduros para tal vida podem possuí-la. Para nos tornar dignos, será necessário, portanto, descer novamente ao cadinho, à fornalha, onde se derreterão como cera as durezas de nosso coração. E quando as impurezas de nossa alma tiverem sido expulsas, eliminadas, quando nossa essência se tiver tornado isenta de elementos estranhos, aí Deus nos chamará a uma vida mais elevada, a uma tarefa mais bela. Acima de tudo, é preciso atribuir o justo valor às preocupações, às tristezas deste mundo. Para nós, são coisas bem cruéis, mas como tudo isto se apequena e se apaga, se for considerado à distância, se o Espírito, elevando-se acima dos detalhes da existência, divisar com um amplo olhar as perspectivas de seu destino. Apenas poderá pesar, medir estas coisas aquele cujo pensamento sonda, sem dificuldade, os dois oceanos do espaço e do tempo, a imensidão e a eternidade. Ó todos vós, que vos lamentais amargamente das decepções, das pequenas misérias, das tribulações que semeiam toda a existência. Vós, que vos sentis invadidos pela lacidão e pelo desencorajamento, se quiserdes encontrar a resolução e a coragem perdidas, se quiserdes aprender a enfrentar alegremente a má sorte, a suportar, resignados, o destino que vos cabe, lançai um atento olhar em torno de vós. Considerai as dores tão ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres que são homens, como vós. Considerai essas inumeráveis aflições, cegos privados da luz que guia e regozija, paralíticos, impotentes, corpos que a existência retorceu, enrijeceu, destruiu, que sofrem de males hereditários, e aqueles a quem falta o necessário, enregelados pelo vento glacial do inverno. Pensai a todas essas vidas mornas, obscuras, doentias, comparai vossos males, muitas vezes, imaginários, às torturas de vossos irmãos de dores, e vos considerareis menos infelizes. Recobrareis paciência e coragem, e de vosso coração descerás sobre a massa humana, sobre todos esses peregrinos da vida, que se arrastam abatidos, pelo ar e do caminho, o sentimento de uma piedade sem limites e de um imenso amor. 20 e 7 Revelação pela dor É, sobretudo, diante do sofrimento, que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, sólida e simultaneamente assentada na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Que consolações o materialismo e o ateísmo podem oferecer ao homem atingido por uma doença incurável? O que dirão eles para acalmar seus desesperos, para preparar a alma daquele que vai morrer? Que palavras dirão ao pai, à mãe, ajoelhados diante do berço do filhinho morto e a todos aqueles que vêm descer à tumba os caixões de seus entes queridos? Isto mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. A dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e mede a verdadeira grandeza do homem. Ela é, também, um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, aquela que nos reconfortar, aquela que disser por que as lágrimas são o quinhão da humanidade e fornecer os meios de estancá-las. Por meio da dor, descobrimos, com mais segurança, o foco de onde emana a mais bela, a mais suave luz da verdade, aquela que não se extingue. Se o universo é apenas um campo fechado entregue às forças caprichosas e cegas da natureza, uma odiosa fatalidade que nos esmaga, se nele não há consciência, nem justiça, nem bondade. Então, a dor não tem sentido nem utilidade. Ela não comporta consolações. Só nos resta em pôr silêncio ao coração ferido, pois seria pueril e inútil importunar os homens e o céu com nossas lamentações. Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos horizontes estreitos do materialismo, o problema da dor é insolúvel. Não existe esperança para aquele que sofre. Não é mesmo uma coisa estranha a impotência de tantos sábios, filósofos, pensadores, há milhares de anos para explicar e consolar a dor, para nos fazer aceitá-la, já que ela é inevitável? Uns a têm negado, o que é pueril. Outros têm aconselhado esquecê-la, distrair-se, o que é inútil, indigno, quando se trata da perda daqueles que amamos. Em geral, nos têm ensinado a temê-la, receá-la, detestá-la. Bem poucos a têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Assim também, em nossas relações cotidianas, como se tornaram pobres, banais, infantis, as palavras de simpatia, as tentativas de consolação dirigidas àqueles que tenham sido atingidos pela infelicidade. Que frias expressões formais, de lábios apenas, que ausência de calor e de luz nos pensamentos e nos corações. que fraqueza, que vazio nos procedimentos utilizados para reconfortar as almas enlutadas, procedimentos que, antes, agravam e duplicam suas dores, sua tristeza. Tudo isto resulta unicamente da obscuridade que reina, a respeito do problema da dor, dados falsos incutidos nos espíritos por doutrinas negativas e certas filosofias espiritualistas. Com efeito, é próprio das teorias errôneas desencorajar, abater, entristecer a alma nas horas difíceis, em vez de proporcionar-lhe os meios para enfrentar o destino resolutamente. E as religiões? Alguém pode me dizer? Sim, sem dúvida, as religiões encontraram socorros espirituais para as almas em sofrimento. Entretanto, as consolações que oferecem repousam sobre uma concepção muito estreita do objetivo da vida e das leis do destino. Já o demonstramos suficientemente, não havendo, portanto, necessidade de voltar ao assunto. As religiões cristãs, sobretudo, compreenderam o papel grandioso do sofrimento, mas exageraram-lhe e distorceram-lhe o sentido. O paganismo exprimia a alegria. Seus deuses coroavam-se de flores e presidiam as festas. Entretanto, os estoicos e com eles certas escolas secretas, já consideravam a dor como um elemento indispensável à ordem do mundo. O cristianismo, este, glorificou-a, deificando-a na pessoa de Jesus. Diante da cruz do Calvário, a humanidade achou a sua menos pesada. A lembrança do grande supliciado tem auxiliado os homens a sofrer e a morrer. Todavia, levando as coisas ao extremo, o cristianismo deu à vida, à morte, à religião, a Deus, aspectos lúgubres, às vezes aterradores. É necessário reagir e repor as coisas no rumo, pois, por causa dos próprios excessos das religiões, estas veem, a cada dia, decrescer seu império. O materialismo ganha, pouco a pouco, o terreno que elas perderam. A consciência popular se obscurece. A noção do dever se desmorona por falta de uma doutrina adaptada às necessidades do tempo e às exigências da evolução humana. Por isso, diremos aos pregadores de todas as religiões, alargai o quadro de vossos ensinamentos, dai ao homem uma noção mais ampla de suas destinações, uma visão mais precisa do além, uma ideia mais elevada do objetivo a atingir. Fazei-o compreender que sua obra consiste em construir, ele próprio, com a ajuda da dor, sua consciência, sua personalidade moral, através do infinito dos tempos e dos espaços. Se, no momento atual, vossa influência está enfraquecida, vosso poder está abalado, não é por causa da moral que ensinais. É pela insuficiência de vossa concepção da vida que não mostra claramente a justiça nas leis e nas coisas e, consequentemente, não mostra Deus. Vossas teologias encerraram o pensamento num círculo que o sufoca. Fixaram-lhe uma base muito restrita, sobre a qual o edifício inteiro bambeia e ameaça desabar. Cessai de discutir sobre textos e de oprimir as consciências. Saí das criptas em que aprisionastes o espírito. Caminhai e agi. Uma nova doutrina surge, cresce, se expande. Ela auxiliará o pensamento a executar sua obra de transformação. Este novo espiritualismo contém todos os recursos necessários para consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair a si, simultaneamente, a afeição do mais humilde discípulo e o respeito do mais altivo gênio. Ele pode satisfazer os mais nobres anseios da inteligência e as aspirações do coração e, ao mesmo tempo, explica a fraqueza humana, o lado obscuro, atormentado, da alma imperfeita, entregue às paixões e oferece-lhe os meios de elevar-se ao conhecimento e à plenitude. Enfim, constitui o remédio moral mais poderoso contra a dor. Na explicação que dá, nas consolações que vem oferecer ao infortúnio, encontra-se a prova mais evidente, mais tocante de seu caráter verídico e de sua solidez indestrutível. Melhor que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, revela-nos o grande papel do sofrimento e ensina-nos a aceitá-lo. Fazendo dele um processo educativo ou reparador, mostra-nos a justiça e o amor divinos, intervindo até em nossas provas e em nossas dores. Em vez desses desesperados que as doutrinas negativas fazem de nós, em vez desses decaídos, desses réprobos ou desses malditos, o espiritismo mostra-nos nos infelizes, aprendizes, neófitos que a dor esclarece, inicia, candidatos à perfeição e à felicidade. Dando à vida um objetivo infinito, o novo espiritualismo vem oferecer-nos uma razão de viver e de sofrer, que verdadeiramente merece que vivamos e que soframos, em uma palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Na aparente desordem e na confusão das coisas, mostra-nos a ordem que, lentamente, se esboça e se concretiza o futuro que se elabora no presente e, acima de tudo, o descortinar de uma imensa e divina harmonia. E veja as consequências deste ensinamento. A dor perde seu caráter assustador. Não é mais um inimigo, um monstro temível. É uma ajudante, uma auxiliar. e seu papel é providencial. Ela purifica, engrandece, retempera o ser em sua chama, reveste-o de uma beleza desconhecida para ele. O homem, primeiramente assustado, inquieto por seu aspecto, aprende a conhecê-la, a apreciá-la, a familiarizar-se com ela. Acaba quase por amá-la. Algumas almas heróicas, em vez de dar-lhe as costas, fugir dela, irão procurá-la, para nela mergulhar livremente e regenerar-se. Sendo ilimitado o destino, oferece-nos possibilidades sempre novas de melhoria. O sofrimento é apenas um corretivo para nossos abusos, para nossos erros, um estimulante em nossa marcha. Assim, as leis soberanas mostram-se perfeitamente justas e boas. A ninguém infligem penas inúteis ou imerecidas. O estudo do universo moral enche-nos de admiração pela potência, que por meio da dor transforma, pouco a pouco, as forças do mal em forças do bem, faz nascer do vício a virtude, do egoísmo, o amor. Desde então, seguro quanto ao resultado de seus esforços, o homem aceita corajosamente as provas inevitáveis. A velhice pode vir, a vida pode decair e escorrer pela ladeira íngreme dos anos. Sua fé o auxilia a atravessar os períodos acidentados e as horas tristes da existência. À medida que esta declina e envolve-se em bruma, a grande luz do além faz-se mais viva e o sentimento da justiça, da bondade, do amor que presidem ao destino de todos os seres torna-se para ele uma força nas horas de abatimento. Torna-lhe mais fácil a preparação para a partida. Para o materialista e mesmo para muitos crentes, o falecimento dos seres amados cava entre eles um abismo que nada pode preencher, abismo de sombra e de noite, onde nenhum raio de luz, nenhuma esperança brilha. O protestante, incerto quanto ao destino deles, nem mesmo ora por seus mortos. O católico, não menos ansioso, pode temer para os seus o julgamento que separa, para sempre, os eleitos dos réprobos. Mas aí está a doutrina nova, com suas certezas inabaláveis. Para aqueles que a adotaram, a morte, assim como a dor, acontecerá sem terror. Cada túmulo que se abre é um pórtico de libertação, um caminho em direção à amplidão dos espaços. Cada amigo que desaparece vai preparar a habitação futura, balizar a estrada a seguir, estrada em que todos nos encontraremos. A separação é mesmo só aparente. Sabemos que estas almas não nos deixaram para sempre. Uma comunhão íntima pode ainda estabelecer-se entre elas e nós. Se as manifestações delas, no plano sensível, encontram obstáculos, poderemos, pelo menos, corresponder-nos com ela pelo pensamento. Conheceis a lei da telepatia. Não há grito, nem lágrima, nem apelo de amor que não tenha sua repercussão e sua resposta. Solidariedade admirável das almas por quem oramos e que oram por nós, intercâmbio de pensamentos vibrantes e de apelos regeneradores que cruzam o espaço, penetram os corações angustiados de radiações, de força e de esperança e nunca erram o alvo. Julgáveis que só vós sofresseis, mas não. Perto de vós, em torno de vós e pela imensidão sem fim, existem seres que vibram por vós em vosso sofrimento e participam de vossa dor. Não a torneis muito viva a fim de poupar a estes mesmos. Ao sofrer a tristeza humana, Deus deu por companhia a simpatia celeste. E esta simpatia, com frequência, ganha a forma de um ser amado que nos dias de provas desce, cheio de solicitude e recolhe cada uma de nossas dores, preparando-nos com elas uma coroa de luz no espaço. Quantos esposos, noivos, enamorados, separados pela morte, vivem uma nova união, mais estreita e mais íntima. Nas horas de aflição, o espírito de um pai, de uma mãe, todos os amigos do céu, inclinam-se em nossa direção e banham nossas frontes com seus fluidos suaves e afetuosos. Envolvem nossos corações com cálidas palpitações de amor. Como se deixar vencer pela dor ou pelo desespero diante de tais testemunhos? Como, considerando que eles veem nossas inquietações, leem nossos pensamentos, que eles nos esperam e se dispõem a nos receber às portas da imensidão? Deixando a terra, nós os reencontraremos a todos e com eles um número muito maior de espíritos amigos que esquecermos, durante nossa última estada terrena, a multidão dos que compartilharam nossas vidas passadas e compõem nossa família espiritual. Todos os nossos companheiros da grande viagem eterna reunir-se-ão para nos acolher, não como pálidas sombras, vagos fantasmas animados por uma vida indecisa, mas na plenitude de todas as suas faculdades desenvolvidas, como seres ativos, interessando-se ainda pelas coisas da terra, participando da obra universal, cooperando com nossos esforços, nossos trabalhos, nossos projetos. Os elos do passado reatar-se-ão com uma força nova. O amor, a amizade, a paternidade, esboçadas outrora em múltiplas existências, solidificar-se-ão através de engajamentos novos estabelecidos com vistas ao porvir, a fim de crescer incessantemente e de elevar a sua potência suprema, os sentimentos que nos unem a todos. E as tristezas das separações passageiras, o aparente afastamento das almas causado pela morte, tudo se fundirá em efusões de felicidade, na emoção dos retornos e das reuniões indescritíveis. Não deis, portanto, crédito algum às sombrias doutrinas que vos falam de leis de bronze, ou então de condenação, de inferno e paraíso afastando uns dos outros e para sempre aqueles que se amaram. Não há abismo que o amor não possa superar. Deus, que é todo amor, não condenaria à extinção o sentimento mais belo, o mais nobre de todos aqueles que vibram no coração do homem. O amor é imortal, como a própria alma. Nas horas de sofrimento, de angústia, de abatimento, recolhei-vos e com um apelo ardente dirigi-vos a esses seres que foram homens, como vós, e que agora são espíritos celestes e forças desconhecidas vos invadirão. Elas vos auxiliarão a suportar vossas misérias e vossas dores. Homens, pobres viajores, que penosamente galgais a escarpa dolorosa da existência, sabei que, em toda parte, em nossa estrada, seres invisíveis, poderosos e bons caminham a nosso lado. Nas passagens difíceis, seus fluidos caritativos sustentam nossa marcha hesitante. Abrilhes vossas almas, ponde vossos pensamentos em consonância com os deles e logo sentireis o júbilo de sua presença. Uma atmosfera de paz e de bênção envolver-vos-á. Suaves consolações alcançar-vos-ão. Em meio às provas, as verdades que acabamos de citar não nos isentam de emoções e de lágrimas, seria antinatural. Entretanto, elas nos ensinam a não murmurar, a não ficar abatidos sob os golpes da dor. Afastam de nós esses funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que tantas vezes assombram o cérebro dos partidários do nada. Se continuarmos a chorar, que seja sem amargor e sem blasfêmia. Mesmo quando se trate do suicídio de jovens embalados pelo ardor de suas paixões, diante da dor imensa de uma mãe, o novo espiritualismo não deixa de ter recursos. Ainda assim, transmite a esperança aos corações desolados. Oferece-lhes, através da prece, do pensamento contrito, a possibilidade de auxiliar essas almas que vagam entre a terra e o espaço ou ficam confinadas por causa de seus fluidos grosseiros aos meios em que viveram. Atenua-lhes a dor ensinando-lhes que nada é irreparável, que nenhum mal é definitivo. Toda evolução interrompida retoma seu curso quando o culpado paga sua dívida à justiça. Por tudo e em tudo esta doutrina oferece-nos uma base, um ponto de apoio de onde a alma pode retomar seu impulso em direção ao futuro e consolar-se das coisas presentes com a perspectiva das coisas futuras. A confiança, a fé em nossos destinos projeta diante de nós uma luz que esclarece o sentido da vida, indica-nos o dever, alarga nossa esfera de ação e ensina-nos a agir para os outros. Sentimos que há, no universo, uma força, uma potência, uma sabedoria incomparáveis, mas também que nós próprios fazemos parte dessa força e dessa potência da qual derivamos. Compreendemos que as determinações de Deus com relação a nós, seu projeto, sua obra, seu objetivo, tudo tem princípio e origem em seu amor. Em todas as coisas, Deus quer nosso bem e possibilita isto por caminhos às vezes claros, às vezes misteriosos, mas sempre apropriados a nossas necessidades. Se nos separa daqueles a quem amamos, é para fazer com que achemos mais fortes as alegrias do reencontro. Se permite que tenhamos decepções, abandonos, doenças, revezes, é a fim de obrigar-nos a desviar nosso olhar da Terra e voltá-lo para Ele, a procurar alegrias superiores a todas as que podemos experimentar neste mundo. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, transforma-se nas alturas em ondas de luz e feixes de felicidade. Percebestes, no fundo de certas dores, uma espécie de sabor particular e tão novo que não se pode deixar de reconhecer nelas uma intervenção bem-fazeja? Algumas vezes, a alma atingida vê brilhar uma luz desconhecida, tanto mais intensa, quanto maior é o desastre. De um só golpe, a dor a eleva a alturas tais que seriam necessários vinte anos de estudos e esforços para alcançá-las. Não posso resistir ao desejo de citar dois exemplos, dentre muitos outros que conheço. Trata-se de dois homens, que depois se tornaram meus amigos, pais de duas jovens encantadoras que eram toda a alegria deles, neste mundo, e que a morte roubou bruscamente em alguns dias. Um era oficial general na região do leste. Sua filha mais velha possuía todos os dons da inteligência e da beleza. De caráter sério, ela desdenhava, de bom grado, os prazeres de sua idade e participava dos trabalhos do pai, escritor militar e jornalista de talento. Por isso, dedicava-lhe ele uma afeição que beirava o culto. Em breve tempo, uma doença incurável subtraiu a jovem da ternura dos seus. Entre seus papéis, encontraram um caderno de notas com o seguinte título A meu pai quando eu tiver morrido. Ainda que gozasse de perfeita saúde, no momento em que escrevia aquelas páginas, tinha o pressentimento de sua morte próxima e dirigia a seu pai consolações comoventes. Graças a um livro que ele encontrou na escrivaninha da filha, mantivemos contato. Pouco a pouco, procedendo com método e persistência, tornou-se médium vidento. E hoje, tem não só a bênção de ser iniciado nos mistérios da sobrevivência, mas também a de rever a filha perto dele e receber os testemunhos de seu amor. O espírito de Ivone comunicava-se igualmente com seu noivo e com um de seus primos, suboficial do regimento que seu pai comandava na ocasião. Essas manifestações completavam-se e eram controladas umas pelas outras, sendo ainda percebidas por dois animais de estimação, como o atestam as cartas do general. O segundo caso, a que aludimos aqui, é o do senhor Debrus, negociante em Valença, cuja filha única, Rose, nascida após muitos anos de casamento, era ternamente amada. Todas as esperanças do pai e da mãe depositavam-se naquele coração querido. Mas, aos 12 anos, a menina foi bruscamente atingida por uma meningite aguda que a levou. O desespero dos pais foi indescritível e a ideia de suicídio atormentou mais de uma vez o espírito do pobre pai. Entretanto, por ter algum conhecimento de espiritismo, ele se recompôs e teve, também, a felicidade de tornar-se médium. Hoje, comunica-se com sua filha, sem intermediário, livremente e com segurança. Esta intervém muitas vezes na vida íntima dos seus e, às vezes, produz, entre eles, fenômenos luminosos de grande intensidade. Uns e outros sabiam pouca coisa sobre o além e viviam numa culposa indiferença relativamente aos problemas da vida futura e do destino. Agora, tudo ficou claro para eles. Depois de ter sofrido, foram consolados e, por sua vez, consolam os outros, trabalhando para difundir a verdade em torno deles, impressionando todos aqueles que deles se aproximam, pela elevação de sua maneira de ver e a firmeza de suas convicções. Suas filhas voltaram para eles, transfiguradas e radiantes, e eles conseguiram compreender por que Deus os havia separado e como lhes prepara uma vida em comum, na luz e na paz dos espaços. Eis o trabalho da dor. Para o materialista, dizíamos, não há explicação para o enigma do mundo nem para o problema da dor. Toda a magnífica evolução da vida, todas as formas de existência e de beleza, lentamente desenvolvidas ao longo dos séculos, tudo isto, a seus olhos, se deve ao capricho de um acaso cego e não tem outra destinação senão o nada. No final dos tempos, será como se a humanidade jamais tivesse existido. Todos os seus esforços para elevar-se a um estágio superior, todas as suas lamentações, seus sofrimentos, tudo se extinguirá como uma sombra, tudo terá sido inútil e vão. Mas, em lugar desta teoria da esterilidade e do desespero, nós, que temos a certeza da vida futura e do mundo espiritual, vemos no universo o imenso laboratório em que se refina e se purifica a alma humana através das existências alternadamente celestes e terrestres. Estas últimas têm um único objetivo, a educação das inteligências associadas aos corpos. A matéria é um instrumento de progresso. O que chamamos de mal, de dor, é apenas um meio de elevação. Disseram que o eu é coisa detestável. Contudo, que me permitais uma confissão. Cada vez que o anjo da dor tocou-me com sua asa, senti que se agitavam em mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores a cantar o cântico eterno da vida e da luz. E agora, depois de ter participado de todas as dores de meus companheiros de caminhada, bendigo o sofrimento. Ele modelou o meu ser. Possibilitou-me um julgamento mais seguro, um sentimento mais preciso das altas verdades eternas. Minha vida foi, mais de uma vez, sacudida pela infelicidade, como o carvalho pela tempestade. Mas não houve prova alguma que não me tivesse ensinado a conhecer-me um pouco mais, a ser mais senhor de mim. E eis que chega à velhice. Aproxima-se o termo de minha obra. Após cinquenta anos de estudos, de trabalho, de meditação, de experiências, me é agradável poder afirmar a todos os que sofrem, a todos os aflitos deste mundo que existe no universo uma justiça infalível. Nada se perde de nossas dores. Não há pena sem compensação, nem labor sem proveito. Todos nós marchamos por entre vicissitudes e lágrimas em direção a um objetivo grandioso fixado por Deus. E temos a nosso lado um guia seguro, um conselheiro invisível para apoiar-nos e consolar-nos. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, pois a dor é santa, é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, ela é indispensável na vida de todo aquele que não queira ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. O fato de Deus enviar o sofrimento àqueles que ama é uma verdade filosófica. Sou escravo, estropiado, dizia Epíteto, um outro írus em pobreza e em miséria, e, no entanto, sou amado pelos deuses. Aprende a sofrer, não te digo, procura a dor, mas quando ela se apresentar, inevitável, em teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela, associa a tua vontade, teu pensamento, ao objetivo que ela se propõe. Procura extrair de sua passagem por tua vida todo o ganho que ela possa oferecer a teu espírito e a teu coração. Esforça-te, por tua vez, para ser um exemplo para os outros. Por tua atitude no sofrimento, tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Em uma palavra, faz a dor ficar mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais e, neste conjunto, a dor tem seu papel estético. Seria pueril protestar contra este elemento necessário à beleza do mundo. Ao contrário, ergâmola com horizontes e esperanças mais elevadas. Vejamos nela o supremo remédio para todos os vícios, para todos os nossos tropeços, para todas as quedas. Ó todos vós, que vergais sob o fardo de vossas provas ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, jamais vos desespereis. Lembrai-vos de que nada acontece em vão nem sem motivo. Quase todas as nossas dores provém de nós mesmos, de nosso passado e nos abrem os caminhos do céu. O sofrimento é um iniciador. Revela-nos o sentido grave, o sério e impositivo da vida. Esta não é uma comédia frívola, é antes uma tragédia pungente. É a luta pela conquista da vida espiritual. E nesta luta, o que há de maior é a resignação, a paciência, a firmeza, o heroísmo. No fundo, as lendas alegóricas de Prometeu, dos Argonautas, dos Nibelungen, os mistérios sagrados do Oriente, não têm outro significado. Um instinto profundo faz-nos admirar aqueles cuja existência não passa de um perpétuo combate contra a dor, um esforço constante para galgar as escarpas abruptas que conduzem aos virgens simos, aos tesouros inviolados. E não admiramos apenas o heroísmo visível, as ações que provocam o entusiasmo das multidões, mas também a luta obscura e oculta contra as privações, a doença, a miséria, tudo o que liberta dos elos materiais e das coisas passageiras. Enrijecer as vontades, temperar os caracteres para o combate da vida, desenvolver a força de resistência, afastar da alma da criança tudo o que possa enfraquecê-la, elevar o ideal a um nível superior de força e de grandeza. Eis o que a educação moderna deveria adotar como objetivo essencial, mas, em nossa época, desabituamos-nos das lutas morais para procurar os prazeres do corpo e do espírito, por isso, a sensualidade transborda de nós, os caracteres se debilitam, a decadência social se acentua, ao alto os corações, os pensamentos, as vontades. Abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço, elevemos nossos olhares ao futuro sem limites, lembremos-nos de que este futuro nos pertence, nossa tarefa é conquistá-lo. Vivemos em tempos de crise, para que as inteligências se abram às verdades novas, para que falem os corações, são necessárias advertências severas. É preciso que haja duras lições de adversidade. Conhecemos dias sombrios e períodos difíceis. A infelicidade deve aproximar os homens. Eles só se sentem irmãos de verdade na dor. Parece que nossa nação segue um caminho ladeado de precipícios. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime fazem suas destruições. A cada instante surgem escândalos, despertando curiosidades maussãs, revolvendo o lodo onde as corrupções fermentam. O pensamento se arrasta sem se elevar. A alma da França, que muitas vezes foi a iniciadora dos povos, seu guia na via sacra, esta grande alma sofre por sentir-se vivendo em um corpo viciado. Ó alma viva da França, separa-te deste envoltório gangrenado, evoca as grandes recordações, os elevados pensamentos, as sublimes inspirações de teu gênio. Pois teu gênio não está morto, está adormecido. Amanhã, ele despertará. A decomposição precede a renovação. Da fermentação social pode surgir uma outra vida, mais pura e mais bela. Sob o influxo da ideia nova, a França reencontrará a crença e a confiança. Reerguer-se-á maior e mais forte para cumprir sua obra neste mundo. Profissão de fé do século XX. No ponto de evolução que alcançou o pensamento humano, considerando, do alto dos sistemas filosóficos e religiosos, o problema formidável do ser, do universo e do destino, em que termos poder-se-iam resumir as noções adquiridas? Em uma palavra, o que poderia ser o credo filosófico do século XX? Já tentei resumir, em Depois da Morte, à guisa de conclusão, os princípios essenciais do espiritualismo moderno. Se retomarmos este trabalho de uma outra forma, adotando por base, como fez Descartes, a própria noção do ser pensante, mas, desenvolvendo-a e ampliando-a, poderíamos dizer, Primeiro, o primeiro princípio do conhecimento é a ideia de ser, inteligência e vida. A ideia de ser se impõe, eu existo. Esta afirmação é indiscutível, não se pode duvidar de si mesmo, mas só esta ideia não pode bastar-se. Ela deve completar-se com a ideia de ação e de vida progressiva. Eu existo e quero ser cada vez mais e melhor. O ser em seu eu consciente. A alma é a única unidade vivente, a única mônada indivisível e indestrutível de substâncias simples, inutilmente procurada na matéria, pois só existe em nós mesmos. A alma permanece invariável em sua unidade, através dos milhares de formas, dos milhares de corpos de carne que constrói e anima, segundo as necessidades de sua evolução eterna. Ela é sempre diferente pelas qualidades adquiridas e pelos progressos realizados, cada vez mais consciente e livre, na espiral infinita de suas existências planetárias e celestes. Segundo, contudo, a alma só se pertence pela metade. Pela outra metade, ela pertence ao universo, ao todo de onde partiu. Por isso, só pode conhecer-se integralmente estudando o universo. A busca deste duplo conhecimento é a própria razão e o objeto de sua vida, de todas as suas vidas, sendo a morte apenas a renovação das forças vitais necessárias a uma nova etapa adiante. Terceiro, o estudo do universo demonstra, antes de tudo, que uma ação superior, inteligente, soberana, governa o mundo. O caráter essencial desta ação, pelo próprio fato de ser perpétua, é a duração do tempo. Pela necessidade de ser absoluta, esta duração não poderia comportar limites, donde a eternidade. Quarto, a eternidade, viva e atuante, implica o ser eterno e infinito. Deus, causa primeira, princípio gerador, fonte de todos os seres. Dizemos eterno e infinito, porque o ilimitado na duração do tempo conduz matematicamente ao ilimitado na extensão. Quinto, a ação infinita está ligada às necessidades da duração. Ora, onde há ligação, relação, há lei. A lei do universo é a conservação, é a ordem e a harmonia. Da ordem decorre o bem, da harmonia decorre a beleza. O objetivo mais elevado do universo é a beleza sob todos os seus aspectos, material, intelectual, moral. A justiça e o amor são seus meios. A beleza, em sua essência, é, portanto, inseparável do bem e todos dois, pela união estreita, constituem a absoluta verdade, a suprema inteligência, a perfeição. Sexto, o objetivo da alma em sua evolução é atingir e realizar em si e em torno de si, através dos tempos e das estações ascendentes do universo, pelo florescer das potências que ela possui em germe, a noção eterna do belo e do bem, que a ideia de Deus exprime, a própria ideia de perfeição. Sétimo, da lei de ascensão bem compreendida, decorre a explicação de todos os problemas do ser, a evolução da alma, que recebe, primeiro, pela transmissão atávica, todas as suas qualidades ancestrais e, depois, desenvolve-as por sua própria ação para elas acrescentar qualidades novas. A liberdade relativa do ser relativo no ser absoluto, a lenta formação da consciência humana através dos séculos e suas ampliações sucessivas nos infinitos do porvir, a unidade de essência e a solidariedade eterna das almas em sua marcha para a conquista dos elevados píncaros. Fim. Universalidade Espírita Apresentou O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se gostou, curta, comente e ou compartilhe o vídeo para ajudar na ampliação do canal e para que mais obras sejam produzidas. Fiquem todos na paz de Deus. Amém. 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 Amém.